Declaro aberta a 25ª reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos, da 3ª Sessão Legislativa, ordinária da 18ª Legislatura. Solicito, os deputados, registrem a presença nos postos de habilitação. Presença nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno. Dispensa a leitura da data da reunião anterior, considero aprovada e solicito a sua subscrição. A presidência suspende a audiência pública. 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 Declaro reaberta a 25ª reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos, da 3ª Sessão Legislativa, ordinária da 18ª Legislatura. Essa reunião se destina a debater o enfrentamento da violência e de homicídios, que afetam principalmente a juventude negra e pobre, e fazer o lançamento da agenda legislativa concernente ao problema e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência comunica que todas as reuniões da comissão estão sendo transmitidas ao vivo pelo portal da Assembleia Legislativa e aos membros dessa comissão, que já está disponível o protocolo eletrônico de proposições pelos celeges. A presidência convida os seguintes convidados a tomar assento na nossa mesa. A senhora Priscila Ramalho, diretora de Juventude, representando Macaé Maria Evaristo dos Santos, secretária de Estado de Educação. A senhora Ione Maria Gonzaga, superintendente de Políticas Afirmativas e Articulação Institucional, representando Cleide Hilda de Lima Souza, subsecretária de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania. O senhor Capitão Ricardo Gontijo Furrô, representando o Coronel Elberto Fiqueira de Lourdes, comandante-geral da Polícia Civil. Também convidamos o senhor Rômulo Luiz Veloso de Carvalho, defensor público, assessor institucional do gabinete, representando a defensora pública-geral Cristiane Neves Procord Malardi. A senhora Fernanda Vieira de Oliveira, advogada, coordenadora do projeto Solta Minha Mãe e representante do coletivo Pretas em Movimento. Convido ainda o senhor João Vítor Martins Saraiva, auto-organização de estudantes negros das ciências sociais da UFMG, Tudo Nosso. O senhor Lucas da Silva Reis, membro do Instituto Tucum. e Mariana Salles de Abreu, estudante de ciências sociais da UFMG. Na medida da presença dos demais convidados, a presidência fará o convite também para que possam compor a mesa. Enquanto isso, daremos início aqui à nossa discussão. Bem, aqui, em primeiro lugar, eu quero agradecer a presença de todos, de todas. Importante presença no dia de hoje. Hoje, 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, e a Assembleia Legislativa não poderia se furtar de também fazer uma discussão nesta data. muito mais do que um evento comemorativo, celebrativo, acho que o nosso evento aqui é um evento de trabalho, de reflexão e de diagnóstico. Claro que a maioria dos membros que aqui estão na mesa conhecem bem quais são os números, as realidades da população negra no nosso país, especialmente a juventude. Essa, então, a mais vitimada com a perda do direito e que, na minha opinião, o principal e fundamental do direito humano, que é o direito à vida. O Brasil tem sido um país extremamente cruel com a sua juventude, com o seu povo. A gente costuma, capitão, dizer que o Brasil é um país festivo, acolhedor, do samba, o país do futebol, não é isso? Mais ou não? Nós somos um país extremamente violento. Nós matamos muito. O Brasil mata demais. A própria ONU, lançando a campanha agora, nessas últimas semanas, no último dia 7, em alerta, reconhecendo a situação do qual passa o nosso país. O debate, então, é grave, que foi objeto de discussão da Câmara dos Deputados, quando da instituição de uma comissão parlamentar de inquérito para poder apurar as causas do genocídio da juventude no nosso país, e também pelo Senado, Câmara dos Deputados e o Senado. Do resultado do trabalho na Câmara, temos lá algumas proposições, me parece que oito propostas de emendas constitucionais, mais a proposta de um plano nacional de enfrentamento e redução do chamado genocídio da juventude negra. Então, isso tudo também chegou a ser objeto da preocupação na Câmara dos Deputados. Evidente também que de uma minoria, lamentavelmente, e isso ainda não se tornou uma prioridade na agenda política do nosso Congresso, até mesmo por causa do perfil dos nossos congressistas, diga-se de passagem. E quando a gente diz também do perfil dos congressistas, dos espaços de poder, percebemos também que a população negra, representando 53%, 54% da nossa população, ela não reproduz esse percentual nos espaços. Vamos olhar aqui a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Somos 77 deputados. A maioria são brancos e homens. E isso é diferente do nosso Congresso Nacional e se replica nas câmaras municipais e nos próprios espaços de poder. Então, a gente tem aqui uma situação que coloca de modo muito claro que o Brasil, o último país a abolir a escravidão, como se diz, aboliu a escravidão, mas vivemos ainda com a presença e o resultado da sua obra. Antes de passar então para os nossos convidados, que eu acho que é importante que vai ser ouvir vocês, convidar à mesa o secretário de Estado de Direitos Humanos, Inúlio Mário Miranda, nosso companheiro de luta nessas causas, que nos ajuda a compartilhar as angústias. A gente que milita nos Direitos Humanos, a gente somatiza demais a peleja dos grupos, das minorias, das suas violações. Inúlio Mário, por favor. Quero aqui pactuar então com os amigos. A gente tinha um vídeo para apresentar e já está pronto, Lucas? Eu quero aqui, antes de passar para os nossos convidados, nós vamos passar aqui um breve vídeo para quem está nos acompanhando em casa, para ter um pouco, uma noção de qual é o nosso propósito no dia de hoje. Depois nós vamos passar a palavra para os convidados da mesa. A nossa dinâmica é até dez minutos para cada convidado. A gente não sabe se você é branco ou negro. Só um minutinho, a gente dá um pause aí. A gente faz aqui a apresentação, a intervenção dos convidados, dez minutos para cada convidado. Havendo intervenções do público, abrimos a palavra, três minutos para intervenção, e depois as considerações finais com os encaminhamentos da audiência. Então vamos lá, vamos passar aqui o vídeo e depois as falas da mesa. A gente não sabe se você é branco ou negro, mas o que dá para afirmar é que esse fato define a sua vida. A população negra compõe mais da metade dos brasileiros. Na teoria, significa que os índices deveriam ser divididos proporcionalmente entre negros e brancos. Mas na prática, isso está longe de acontecer. A educação é um bom exemplo disso. A chance de um negro ser analfabeto é cinco vezes maior que um branco. No outro extremo, somente uma a cada quatro pessoas com o ensino superior é negra. O impacto disso só aumenta quando pensamos fora da sala de aula. 70% das pessoas que vivem em situação de extrema pobreza no nosso país são negras. Pessoas com pele mais clara representam 80% dos brasileiros mais ricos. Isso tudo se reflete diretamente na qualidade de vida. Enquanto 70% dos brancos possuem uma máquina de lavar em casa, mais da metade dos domicílios chefiados por uma pessoa negra não tem o eletrodoméstico. O mesmo vale para a internet. Mais de 50% dos negros não possuem nenhum tipo de acesso à rede. Essa proporção também aparece em quesitos ainda mais essenciais para a vida humana. Quase 40% dos negros que vivem em áreas urbanas não possuem esgoto encanado. E 70% das pessoas que dependem do SUS são negras. A cor da sua pele também determina o seu tempo de vida. Em 10 anos, os homicídios de mulheres brancas caíram, enquanto que de negras aumentaram. E a morte não é só feminina. Somando os gêneros, a cada 12 minutos, uma pessoa negra é assassinada no Brasil. Também são os negros que mais morrem em operações policiais e ocupam a maior parte da população carcerária brasileira. Pode ser difícil para a comunidade negra mudar isso por dentro, porque ela quase não é representada nem no judiciário, nem no legislativo, muito menos no executivo. Essa defasagem não é de hoje. Historicamente, o Brasil é ultrapassado em representatividade racial. Ele foi o último país ocidental a abolir a escravidão. O Brasil é um país racista. E quem está dizendo isso não é a gente, é a ONU. E esse problema envolve tanto as esferas políticas que já citamos, como o nosso dia a dia. Precisamos debater o assunto e denunciar os preconceitos. Afinal, nossa vida não pode ser definida por apenas um conjunto de línguas. Muito bem, é um vídeo em breve, mas acho bastante objetivo e educativo. Quero aqui passar a palavra, então, para o nosso secretário de Estado, Nilmário Miranda, secretário de Estado de Direitos Humanos, participação social e cidadania, para poder fazer uso da palavra. Bom dia a todos e a todas. Deputado Cristiano, pela iniciativa de promover essa... Nesse dia, promover essa audiência pública com essa mesa. E eu cumprimento a todos essa mesa. Eu queria fazer uma brevíssima fala, muito... Não pessimista. Não pessimista. Eu tenho razões para isso. Em primeiro lugar, convidar a todos, para hoje, às duas e meia, no Palácio da Liberdade. O governador vai comemorar o Dia da Consciência Negra, assinando um decreto, instituindo a política de povos e comunidades tradicionais de Minas, e do Comitê Estadual. Então, todos estão convidados a estarem lá, às duas e meia, que é uma coisa importante. Poucos estados do país têm tido essa iniciativa. Pelo contrário, nós estamos vendo muito desmonte de políticas que já estavam, que nós continuamos avançando passo a passo nas políticas para enfrentar o racismo e a exclusão de outras comunidades também tradicionais. Além das comunidades negras, também os vazanteiros, os geraizeiros, apanhadores de flores, em parques e áreas preservadas, também sempre... A maioria é negra, né? A maioria também tem... Não são coisas diferentes da política de fortalecimento de quem luta contra o racismo e exclusão. Olha, eu queria só falar uma coisa muito interessante. Saiu essa pesquisa Big Data, semana passada, deputado Cristiano, acho que é muito animadora. Ela bate de frente com essa ideia que nós estamos vivendo uma onda conservadora. Não tem... A onda conservadora não é com o povo. A onda conservadora é no Congresso, é numa parte importante do judiciário, é na mídia e no governo federal. Ali que está o conservadorismo, o retrocesso. Os dados são, pelo contrário, bastante animadores. Mostra, por exemplo, que, dez anos atrás, a maioria era contra as cotas, achava que cotas eram discriminação, que ia rebaixar o nível do ensino. Hoje, a maioria favorava as cotas. Isso é bem nítido. Houve um avanço na sociedade. Por exemplo, a maioria é absolutamente simpática à política de promoção dos direitos da população LGBT. A maioria apoia o casamento entre pessoas do mesmo sexo e apoia a adoção de crianças entre casais do mesmo sexo. E de uma forma bem segura. Tudo vai contra a maré. É uma decisão da população. Isso foi construído na sociedade. Então, não conseguiram desconstruir esse avanço na sociedade. E aí, obviamente, a maioria... Inclusive, tem um dado que o deputado Cristiano, que preside uma comissão de direitos humanos, que diz que 63% acreditam que o direito humano deve abranger pessoas privadas de liberdade também. Ou seja, a grande... Do fascismo, dos que querem retrocesso, usam muito esse mote. O direito humano defende bandido. Defende bandido, não. A maioria do povo acha que quem é privado de liberdade também tem direitos e devem ser preservados. O que é uma surpresa, porque com toda essa massa de... Essa tentativa de reversão, não conseguiram a maioria do povo. Pelo contrário, os dados são significativamente positivos em relação a isso. Então, eu quero deixar essa mensagem nesse dia, nesse sentido. Que o Brasil, tão racionalizado, tem. Que tem uma extermina de juventude negra, tem. Que todos os indicadores de desigualdade são agravados quando a pessoa é negra. Isso é verdade. Mas também já se criou na sociedade uma maioria que é contrária a tudo isso. É que é favorável a mudar esse quadro. Ou seja, o trabalho que está sendo feito está dando resultado na população. O que é importante é isso. Então, isso localiza o que o Brasil tem que fazer. O Brasil tem que modificar a correlação de força dentro da Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Ali que tem o retrocesso. E deve entender isso. Porque em nosso povo persiste essa... Graças a um sistema político apodrecido, a mesma pessoa que vota num presidente, num governador, num prefeito para fazer reformas, para avançar, para fazer mudanças substanciais, votem no parlamento para pessoas que se oponham a isso. Porque eu expolitizo o voto. Então, acho que essa é a grande questão no Brasil hoje. É a renovação da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Assembleias das Câmaras de Vereadores, no seu momento, em 2020, associando a eleição a seus interesses. Não a time de futebol, religião, região de que a pessoa está, mas também aos interesses reais da população. O dia que isso começar a acontecer, o Brasil vai ter de novo uma sintonia entre o que o povo quer, pretende, pensa e seus representantes. A crise está lá. A crise está na Câmara dos Deputados, principalmente, mas também no Senado Federal. Ali que vem, ali que você tem uma CPI que quer levar coercitivamente uma pessoa ligada a uma exposição artística, que está sendo criminalizada. É esse que é o problema. Não é na sociedade. A sociedade é contra isso. A maioria é contra. Não vou subestimar também a quantidade de pessoas que têm essas posições. Mas eu acredito que sempre teve 20% da população que tem saudade da ditadura, que tem saudade da escravidão, tem saudade da casa grande, que é a favor do patriarcalismo permanecer, que é racista, que é homofóbico, que é machista. Isso tem, mas sempre teve. A única novidade agora é que eles se sentiram fortalecidos, dado o golpe que aconteceu no país, esse golpe no ano passado, se sentiram fortalecidos para sair do armário, para vir a público, externar isso. Mas são minorias. E a pesquisa Big Data mostra que essa parcela é minoria, não é a maioria do povo. Os números não metem nesse caso. Foi uma pesquisa extensa e tudo mais. Então, acho que nós temos essa coisa animadora do deputado Cristiano. É de continuar trabalhando, mas também ter esse foco. Nosso problema está na representação política, que não representa mais o povo brasileiro como tal. está no governo golpista e está numa parte do judiciário que está revelando essa propensão machista, homofóbica e racista. É esse que nós temos que... É o debate que a gente tem que fazer nesse país, encaminhar para isso. E, de forma alguma, abrir mão de tudo que nós temos defendido para essa dívida histórica que o Brasil tem. E repetir aqui, que eu tenho falado sempre, já falei várias vezes nessa comissão aqui, que, enquanto não tiver um avanço na questão da desigualdade e da discriminação da população negra, e um avanço na luta contra a desigualdade com as mulheres, não haverá verdadeira democracia no Brasil. Nós teremos uma democracia meramente formal. Então, democracia verdadeira é votar sim, respeitar o resultado. O artigo meio da Constituição fala, todo poder emana do povo seu nome ser exercido pelos meios representativos, então, ali que está o nosso problema, pela democracia direta e pela participativa. E daí também a minha simpatia enorme, deputado Cristiano, para todas as propostas que visem, depois de 2018, é fazer referendos revogatórios dessas emendas constitucionais e leis votadas nesse período, que significa retrocesso sobre conquistas já asseguradas por nossa Constituição. Então, defendê-la, revogar tudo o que entra nos pilares dela, que são os pilares que envolvem a mulher, o negro, a democracia, a participação do povo. Esse é o ponto que o Brasil precisa avançar. Então, parabéns aí, deputado Celice Cheguen aí também, por essa audiência. Agora, eu queria pedir... A Ione Gonzaga, na secretaria, trabalha na Subsecretaria de Igualdade Racial, na área fundamental, que é das ações afirmativas. Todas elas, mas essa, em particular, ela ficaria representando a nossa secretaria. Obrigado, deputado. Parabéns pela audiência. Agradeço aqui as palavras do secretário Numário. Obrigado pela reflexão, Numário. e sinta-se à vontade, tá? Para permanecer, ou se precisar retirar pelos seus outros compromissos, você está, como eu disse, está liberado, positivamente liberado. Obrigado pela presença. E bem representado, né? Aqui está junto conosco a deputada Celice Laviola, nossa vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos. Quero também cumprimentar o Flávio Renegado, convidá-lo aqui. Acabou de chegar, vim para a mesa também junto conosco. Viu, Flávio? Estamos começando agora o nosso debate sobre a situação da população negra no país, especialmente a juventude negra, né? Tão vitimada. Para a gente combinar aqui, pessoal, porque eu acho que fica uma dinâmica mais interessante, eu vou passar para a deputada Celice Laviola se desejar fazer uma consideração inicial e depois para os demais convidados. E aí eu quero revezar, porque nós temos aqui representantes de governo, né? E representantes de instituições, a gente fazer um pinga-pinga para a sociedade civil mais governo, para a gente estabelecer aqui o diálogo. Então, eu passo para a deputada Celice, para ela poder fazer aqui as considerações iniciais. Bom dia a todos. Eu quero cumprimentar todos da mesa, dizer a importância que tem e parabenizar mais uma vez o nosso presidente, deputado Cristiano, pela iniciativa, pela importância desse debate, dizer que eu acho excelente essa sua ideia da troca do pinga-pinga. Mas é sempre bom lembrar que o nosso governo, graças a Deus, são as representações sociais. E isso que nos deixa unidos, nos deixa firmes junto a esse governo. e, portanto, a minha fala é de parabenizá-lo mais uma vez por um debate tão importante realizado nessa casa. Parabéns, parabéns a todos. E muito obrigada a todos que estão participando e se envolvendo em um assunto de tamanha importância. Bom dia. Obrigado, Celice. A Celice é a nossa vice-presidente aqui da comissão, tem nos ajudado muito aqui nos trabalhos. Falo que a Comissão de Direitos Humanos é uma das comissões mais complexas aqui. E, no momento em que estamos vivendo no mundo, temos tido um enfrentamento muito forte nas pautas. Sabe, Flávio, a gente anda na rua e fala que é do direito dos humanos. Não sei se são do direito dos humanos. Como se os humanos não tivessem direito. Então, é um negócio... E aqui, eu falo que aqui na comissão nós tivemos uma dificuldade, a gente foi, Celice, de montar a comissão, teve muito colega que não queria participar da Comissão de Direitos Humanos, que acha que tira voto, sabe? Esse debate de direitos humanos tira voto. Então, aqui não. Nós temos uma convicção muito clara do que nós estamos fazendo, das pautas, das bandeiras, dos ideais que nós defendemos. E é por isso que essa comissão é importante aqui. E, volto a dizer, nesta data, neste 20 de novembro, a Assembleia Legislativa não poderia deixar de fazer essa discussão, de conversar, de tratar esse tema. E quero, no final aqui, a gente fazer um conjunto também de proposições para não ficar só na reflexão política. Vamos tentar pensar, quem sabe, um plano estadual de enfrentamento, vamos tentar pensar algum conjunto de proposições legais, enfim. Vamos conversar bastante para tirar daqui um bom conteúdo. Então, deixa eu passar a palavra aqui, vamos ver aqui na ordem. Vou passar, então, para o João Vitor, que é da Auto-Organização de Estudantes Negros de Ciências Sociais da UFMG, tudo nosso. O João Vitor tem até dez minutos para a exposição. Muito obrigado. Vou só marcar o tempo aqui. Bom dia, bom dia à mesa, bom dia a todo mundo que está assistindo. Queria começar falando uma frase, que todos os dias, dentro das periferias, morrem empresários, professores, médicos, advogados, secretários e políticos. Todos os dias. Todos os dias. Dentro das periferias. Ou, talvez, morreriam se essas pessoas tivessem chegado até lá. A maioria dessas pessoas não consegue atingir essa profissão. Quando a gente pensa principalmente em profissões que têm status social maior na nossa sociedade, hierarquicamente maior, a gente já pensa em pessoas que são muito inteligentes, pessoas que são mais perspicazes, ousadas. Só que é importante a gente pensar. A gente tem, igual já colocado aqui, uma subrepresentação de pessoas negras nesses espaços de poder. Significa que tem muito pouco, e é muito pouco mesmo. Mas o que está acontecendo? Será que não existem pessoas negras que são inteligentes, pessoas negras que são capazes, que são ousadas, que querem fazer diferente? Não. É muito diferente disso. Outro dia estava eu conversando com um amigo meu, o pedagogo, Leonardo Marques, e a gente chegou a uma conclusão muito interessante. Ele falou que nós, que somos pessoas negras, da periferia, que chegaram à universidade, na época da escola, a gente era os mais bobos. A gente era, às vezes, o que tinha menos amigos. A gente era o que, às vezes, tinha mais medo de errar. A gente era o que menos ousava. Porque quem era mais inteligente, quem era mais perspicaz, quem era mais ousado, quem era mais corajoso, acabou não chegando na universidade, acabou, às vezes, já morrendo. Vários colegas meus aconteceram mais ou menos assim. Vários estão presos, várias dessas pessoas que ousaram outros lugares. Porque é muito fácil a gente julgar uma criança que entra no tráfico de drogas, mas é muito complicado quando a gente vê que já tem crianças de 12 anos de idade recebem cerca de 10 mil reais por mês. Eu acho que são pesos muito complicados quando a gente vai pensar nas trajetórias dessas pessoas. Como eu disse, meu nome é João Vitor Martins Saraiva, e todos os dias eu contrario estatísticas e expectativas de pessoas. Estatísticas porque a gente já sabe o que tem acontecido com jovens negros e negras na nossa sociedade. A gente vive num país racista, num país em que tem o genocídio da juventude negra periférica. Só por eu estar vivo eu já contrario muitas estatísticas e estou contrariando expectativas das pessoas sobre o lugar que eu estou. Independente de eu estar no FMG e estar também na PUC fazendo mestrado, quando eu chego na Araújo, por exemplo, as pessoas não sabem que eu estou fazendo dois cursos ao mesmo tempo. E o segurança de lá, quando ele está atrás de mim, ele não sabe da posição social que eu estou ocupando nesse momento na sociedade. Só que isso não deveria fazer diferença. mais fácil no nosso país que é racista. E a gente tem que tentar contrariar as expectativas. Só que até a gente contrariar as expectativas, a gente já sofreu muito em relação a isso. E não pode ser assim. Eu, contrariando outras expectativas e estatísticas, estudei em escola particular a vida inteira. mas eu moro em um bairro de periferia. Lá no meu bairro tem mais pessoas negras. O caminho da maioria dos jovens negros da minha idade, alguns estão presos, outros envolvidos com tráfico de drogas, outros morreram. Várias meninas ali na minha rua engravidaram antes dos seus 17 anos. Nas escolas particulares que eu estudei, a realidade foi muito diferente. Não porque as pessoas na escola particular têm algo melhor e maior, mas porque a perspectiva para essas pessoas, e o que a sociedade diz para elas cotidianamente, é que elas podem chegar a lugares que os meus vizinhos não poderiam. Como eu disse, eu era uma das pessoas mais bobas da escola. Eu não era ousado o suficiente para entrar em um comércio ali, que eu acabei tendo muito medo também, por muitos dos meus pais também nisso. E, por conta disso, eu acabei chegando em outros lugares. Só que quantas vidas e quanto que o nosso país perdeu pelo fato de que meus vizinhos e várias outras pessoas negras têm perdido suas chances de vida, suas possibilidades de vida, suas possibilidades de mundo por conta do racismo no nosso país. As pessoas lá na minha escola particular, que não eram interessadas nos estudos e que, por algum motivo, deixaram de estudar antes do terceiro ano, depois voltaram a estudar e hoje estão em uma faculdade. Já as pessoas que pararam de estudar, que moram na minha comunidade, não tiveram o mesmo destino, não. Tiveram um destino muito diferente. E, por incrível que pareça, isso tem muito a ver simplesmente com a cor da pele delas. Tem a ver com a forma que elas são tratadas cotidianamente, que a existência delas é perpassada pela raça delas. Como já foi apresentado aqui, só pela cor da pele ser diferente, as trajetórias de vida são totalmente diferentes. Lá na Universidade Federal de Minas Gerais, onde eu participo do coletivo de estudantes negros, a gente estuda ciências sociais no Brasil, mas não estuda racismo. Ciências sociais no Brasil não estudam racismo. Não tem nenhuma matéria obrigatória. Até um ano atrás eu não tive nenhum professor ou professora negra. Não tem nenhuma matéria optativa que abordava a questão da raça. E, quando tinha, era de um professor que insistia em dizer que existia democracia racial no nosso país. É isso que a gente lida. E são pessoas negras que estão nesses espaços e, quando vão lidar com discursos que eram para ser, entre aspas, empoderadores, mais conscientes, tem que lidar com uma realidade que é muito diferente. E o racismo vai se perpassando também nessa esfera institucional. E, dentro das instituições em que era possível denunciar e possibilitar que vozes negras fossem escutadas, a gente sofre outro tipo de morte. A gente não consegue denunciar porque os nossos professores estão ali falando que não existe esse tal de genocídio da juventude negra. Mas ele existe. E existem dados do IBGE, por exemplo, se a gente pegar o Atlas da Violência, a cada 100 homicídios no Brasil, 71 são de pessoas negras. Pessoas negras têm 23,5% mais chance de morrer por morte violenta que pessoas brancas. Se a gente pega o índice de vulnerabilidade juvenil e a questão da raça, a gente vê que, dentro de Minas Gerais, eu, por ser negro, tenho 2,2% mais chance de morrer do que uma pessoa branca, só pela cor da minha pele. Quando a gente atravessa outros relatórios, como o mapa do encarceramento, a gente vê a questão da seletividade racial. As penas para pessoas negras são mais severas que para pessoas brancas pelo mesmo crime. Não é que a cadeia está cheia de negros simplesmente porque negros estão cometendo mais crime, não. Até o tempo que as pessoas estão permanecendo lá tem a ver com a forma com que o juiz está ali dando a pena para elas, no fim das contas. E, lá dentro das penitenciárias, lá dentro dos presídios, lá, sim, a gente não tem uma subrepresentação de pessoas negras. Lá, a gente tem uma sobre-representação de pessoas negras. O número de pessoas negras encarceradas é muito superior ao de pessoas brancas, e a nossa sociedade está calada em relação a isso. A gente está colocando várias pessoas negras lá escondidas. Assim como elas estão escondidas das pessoas em grande espaço de poder, porque as pessoas negras são nas periferias, a gente tem escondido as pessoas negras, entre aspas, desviantes dentro das penitenciárias. Mas isso não é gratuito. Porque nós, pessoas negras, que não estamos dentro da penitenciária, que não morremos ou ainda não morremos pelas mãos da polícia, a gente está aí lutando e tentando vocalizar tantas vozes que estão lá dentro das penitenciárias no dia de hoje, nesse dia 20 de novembro. Quantas pessoas negras estão distantes das suas casas? Às vezes cumprindo penas muito mais severas do que os crimes que cometeram. E também pensando sobre essas estatísticas, eu acho essencial a gente pensar. Será que simplesmente só pessoas negras cometem tantos crimes? Existe um estudo que se chama Marca de Caim, que vai refletir sobre a construção do indivíduo suspeito. A gente vai ter uma fala de um policial, ele vai poder até abordar essa questão de uma maneira melhor. Lá tem um estudo que pega relatos de policiais, mais ou menos a abordagem policial, a questão de onde os policiais vão estar mais ativos, tem a ver com a estatística, mas também com outros fatores. Como, por exemplo, uma situação suspeita, um local suspeito e um indivíduo suspeito. O que é uma situação suspeita? A gente já consegue imaginar o que é uma situação suspeita, porque essa construção acomete a todos nós. O que é um local suspeito? Na nossa cabeça, pensando em tráfico de drogas, crime, a gente já vai direto nas periferias. O indivíduo suspeito, quem é um indivíduo suspeito? Quem é um indivíduo que muitas vezes é julgado pelo seu cabelo, pela cor da sua pele, por estar entre aços bem ou mal trajado? A questão é que isso é muito complexo. Local suspeito? Eu participo do bloco de funk com o Maracatu, que é o Bloco Sarradá, que surgiu esse ano aqui em Belo Horizonte. E a gente já esteve se engajando na questão de lutar contra a criminalização do funk na nossa cidade. Na nossa cidade e no Brasil como um todo. Os bailes de funk normalmente são muito citados como locais suspeitos, porque lá tem um grande consumo e comércio de drogas. E aí sim, a polícia vai lá e dá batida e encontra, de fato, muita droga. Mas não porque simplesmente existe droga na periferia. Por que a polícia faz batida no baile funk, mas não faz batida em rave? Desde a Convenção da ONU da década de 70, as drogas que estimulam a psicodelia são criminalizadas. Mas por que a polícia não faz batida em rave? Eu li uma reportagem falando Existem pessoas que vão em rave e não usam drogas. Mas essas drogas são proibidas. Não faz sentido ser absurdo isso. Mas quem são as pessoas que normalmente são nas raves? Qual é a cor dessas pessoas? A gente está falando de cor de pele, sim. Qual é a classe social dessa pessoa? E é disso que a gente está falando. É necessário, então, a gente pensar muito sobre isso. Porque vidas negras importam, importam muito. E quando chegam pessoas brancas e falam que vidas brancas importam, eu me indigno muito. Me indigno muito, mas, ao mesmo tempo, eu entendo. Elas simplesmente não querem que as vidas brancas sejam tratadas da mesma maneira que vidas negras são tratadas. Só que não é isso que a gente quer. A gente só quer ser tratado igual, como se a gente fosse cidadão brasileiro, igual vocês, pessoas brancas. Mas pessoas brancas também têm um lugar muito importante na nossa luta contra o racismo. A gente tem toda uma história da África que mostra que pessoas negras não precisam de pessoas brancas. Mas, dentro do Brasil, em que a gente divide espaços o tempo inteiro, a gente precisa dessas pessoas para a luta antirracista. Precisa de forma urgente. E a gente precisa, muito além da empatia, a gente precisa do esforço e da atitude, que, muitas vezes, esse movimento final não tem. Então, eu agradeço mais uma vez o convite de estar participando, e eu quero seguir com todas essas pessoas, pessoas negras e pessoas brancas. A gente necessita do esforço de todos nós aqui. Necessita da atitude de todos nós, porque eu não quero ver minha mãe chorar por minha morte, eu não quero ver as mães negras chorando por morte de jovens negros mais. É isso. Muito obrigado. Obrigado. Ok, obrigado. Agradeço as palavras do nosso Lucas. Dando continuidade, fazendo aqui o nosso... Ah, o João. Não é o Lucas, não. Esse é o João. Tá bom? Agora eu vou passar a palavra para a nossa Ione Maria Gonzaga, que é superintendente de Políticas Afirmativas e Articulação Institucional, representando a Cleide Hilda de Lima Souza, subsecretária de Políticas e Promoção da Igualdade Racial da SEIDPAC. Bom dia a todas e todos. Eu gostaria de agradecer ao deputado Cristiano, deputada Naíse, pelo convite. Eu acho que é um momento muito importante de debatermos um tema tão tenso, tão denso, tão necessário na nossa conjuntura atual. Então, em nome da Subsecretaria de Igualdade Racial, eu gostaria de parabenizar aqui pela iniciativa. Eu gostaria de começar lembrando que, hoje, dia 20 de novembro, ele foi considerado uma data que lembra Zumbi dos Palmares, Dandaras e todos os outros que lutaram pela liberdade do povo negro, que lutaram pelo direito à vida do povo negro. E, ainda hoje, nós, como Zumbi e Dandara, também lutamos pelo direito à vida, também lutamos por dignidade, também lutamos por cidadania. 20 de novembro lembra esses nossos ancestrais, mas lembra também que nós temos muitos, muitos enfrentamentos ainda pela frente. Os dados apontados no vídeo que assistimos anteriormente e os dados apresentados pela mídia hegemônica, sobretudo, mostram que negras e negros ainda são as principais vítimas da violência no Brasil. Então, isso diz de uma perversidade e diz de uma responsabilidade que todas e todos temos que assumir. O João, que me antecedeu aqui, já disse, é uma luta que não é só de negras e negros, é uma luta para a sociedade brasileira. O enfrentamento ao racismo, o enfrentamento às desigualdades, o enfrentamento a toda forma de violação de direitos tem que ser assumido por toda a sociedade brasileira. Eu gostaria de pensar a questão do genocídio da juventude negra. Nós, dos movimentos sociais, falamos do genocídio, embora do ponto de vista conceitual e acadêmico, algumas pessoas divirjam desta expressão do genocídio, mas o que assistimos no cotidiano é, de fato, alarmante. E eu gostaria de pensar o que representa para as famílias negras do ponto de vista emocional, do ponto de vista das subjetividades, do ponto de vista até financeiro, a morte violenta de um filho, de um irmão, de um marido. O que isso representa? Quais são as implicações para as políticas públicas? Nós estamos gestoras e gestores públicos, então, o que isso representa para as políticas públicas? Mas, se isso não causa nenhuma indignação, nenhum sentimento para a sociedade brasileira, e nós vemos um silenciamento, esses dados geralmente são lembrados em momentos como esse, 20 de novembro, temos que falar de negros, o que falar? Então, eles vêm à tona. Mas, se isso não causa indignação, podemos pensar, então, do ponto de vista econômico, já que, quando falamos de bolso, de recurso, isso impacta. O genocídio de tantos jovens trazem implicações para a economia do país. São milhares de braços que deixam de ir para o trabalho, são milhares de contribuintes para a previdência social, trazem implicações também políticas, são milhares de votos que são perdidos. Então, nós precisamos pensar, e muito mais que isso, precisamos agir. Esses questionamentos, do ponto de vista econômico, eles têm sido feitos recorrentemente por economistas nacionais, nós tivemos um evento recentemente com o Marshall Postman, e com economistas internacionais também, criticando a posição e silenciamento do Brasil diante dessa mortalidade da juventude negra. Este é o terceiro evento em que eu participo, aqui na Assembleia Legislativa, para discutir essa temática. Nós discutimos a violência contra a juventude, no início do ano, no 21 de março, também discutimos o genocídio da juventude negra, mas eu fico pensando, o que mudou? Do início do ano para cá, o que mudou do ponto de vista das políticas? E aí, eu acho que esse momento nos leva a tentar ver formas de incluir esse debate para dentro das políticas públicas. De que forma as audiências públicas têm contribuído para alterar as prioridades da política, porque nós precisamos, já que temos vários diagnósticos, ter estratégias de enfrentamento a esses diagnósticos, enfrentamento a essa realidade. Proposição de ações públicas que, de fato, vão reduzir todos esses indicadores. E aí, nesta mesma perspectiva, no final de outubro, nós tivemos a sociedade civil trazendo para essa casa proposições para o PPAG. De que forma, então, no PPAG serão disponibilizados recursos para o enfrentamento a toda forma de violência e do genocídio da juventude negra? Eu penso que o genocídio deve ser entendido como uma linha, como um final da linha de ausência de direitos e de violação dos direitos do povo negro. Eu acho que nós podemos pensar. Desde o nascimento, os jovens e as jovens negras recebem um número menor de assistência. Então, se nós vamos pensar nas maternidades que são sucateadas, na ausência de profissionais para atender, no campo da educação, esta violação se apresenta na ausência da história e cultura africana e afro-brasileira nos currículos, a falta de representação em professoras e professores negros. Nós temos hoje a Lei 10.639, que fala desta obrigatoriedade, mas vários professores e professores e gestores se negam a trazer para dentro das salas de aula essa temática, porque acham que, discutindo história e cultura africana, vão dividir, vão incentivar racismos e discriminações, muito pelo contrário. Nós queremos encontrar os valores e falar dos valores negros que há em toda essa história e essa cultura. Os negros sofrem violência do campo do lazer, e o lazer muitas vezes é pensado só do ponto de vista de futebol, e aí tem quadras com estruturas precarizadas, mas em outras formas de lazer. Do ponto de vista da saúde, os atendimentos precários, do ponto de vista da religião de matriz africana, o sagrado é profanado, o sagrado é demonizado e é violado. Nós temos visto vários ataques aos templos, aos terreiros, do ponto de vista dos territórios quilombolas, que também não são respeitados. Então, há várias formas de violação dos direitos que, ao final, nós vamos vendo que sobram poucas alternativas para muitos jovens. Como o João falou aqui, muitas vezes esses jovens não têm para onde correr. Muitas vezes é fácil nós dizer de caminhos tortuosos que a juventude vai trilhando, mas nós não paramos para pensar no quanto a sociedade e o Estado também vão sendo negligentes com as suas juventudes. Então, trazer essas reflexões nesse 20 de novembro é necessário. É uma responsabilidade, como eu já disse, que é da sociedade, e nós temos vários indicadores apontando isso, uma sobre-representação negra nos presídios, o mapa da violência informa isso, a pesquisa da ONU também traz esses dados, e a nossa vivência nas vilas e favelas vão mostrando que esses dados são cada dia mais intensos. No atual governo, eu estou na Subsecretaria de Igualdade Racial, nós temos desenvolvido várias políticas, eu poderia citar, do ponto de vista da Secretaria de Direitos Humanos, a nossa pauta é uma pauta transversal, nós não executamos a política, mas nós dialogamos com as outras secretarias para a implementação destas políticas de enfrentamento ao racismo e promoção da igualdade racial. A gente poderia citar aqui, no campo da educação, o programa Afroconsciência, podemos citar o programa de enfrentamento à pobreza no campo, os programas de segurança alimentar, na Secretaria de Direitos Humanos, o processo de formação dos gestores para que eles compreendam a dimensão estrutural do racismo e passem a colocar essa prioridade nas suas políticas. o programa Reintegra, que trabalha com pessoas em privação, vindas de privação de liberdade, que estão nesse processo de quase semiliberdade, então, trabalhando na secretaria, programas de enfrentamento e combate ao racismo religioso. Então, nós temos vários programas sendo desenvolvidos, mas essas políticas ainda são insuficientes. Precisamos avançar e a Assembleia Legislativa tem uma possibilidade de caminhar nesse sentido. A Comissão de Direitos Humanos, de maneira especial, pode contribuir muito para este debate e com medidas efetivas. Nós vemos que, a cada mês de novembro, são constatadas essas mazelas do racismo. E, neste contexto econômico, político e social que enfrentamos no Brasil, nesse momento de golpe, num momento em que as reformas, entre aspas, nós sabemos que elas vão atingir e atingem de maneira especial negras e negros, com precarização de trabalho, baixa inserção dos jovens em outras formas de trabalho, a questão da escolarização. Nós precisamos pensar em estratégias, deputado Cristiano. Que estratégias, do ponto de vista do governo, do ponto de vista social, cultural, político e econômico, nós vamos agir? Recentemente, a ONU definiu o período de 2015 a 2024 como a década do afrodescendente, como uma estratégia de se fazer com que o Estado reconheça as cidadãs e cidadãos negros como cidadãos de fato, e não meramente do ponto de vista formal, que garantam políticas que promovam justiça social. pois só assim será possível desenvolver o país e só assim nós teremos uma democracia efetiva. Por essa razão, a ONU realizou, no início do mês de novembro, o lançamento da campanha Vidas Negras, bem dentro da perspectiva de que vidas negras importam. E nós já temos visto vários ataques nas redes sociais à atriz Thais Araújo, que está sendo uma das protagonistas dessa campanha, dizendo que o que ela falou na campanha do racismo, de que o filho dela, por ser uma criança negra, ele sofre discriminações, que tudo isso é mimimi, que tudo isso é invenção. Quando nós olhamos, eu sou mãe de dois jovens negros, eu sei do que ela está falando, da realidade do que ela está falando, assim como o colega que me antecedeu também fala com muita propriedade de situações em que ele vive. Então, não é possível nós pensarmos em reverter as situações de genocídio se nós não enfrentarmos todas essas mazelas que estão aí colocadas. Todos estes depoimentos de ódio, discursos de ódio que nós temos visto pela mídia e toda forma de desconsiderar e invisibilizar as pautas negras que são colocadas. Hoje nós vemos um discurso muito frequente de que nós todos somos raça humana ou de que nós todos somos iguais. nós somos iguais, deveremos ser iguais em direitos e oportunidades. E para que nós, de fato, tenhamos esta igualdade, várias frentes precisam ser criadas. Os jovens e as jovens negras precisam ter os seus direitos respeitados, o direito de ir e vir, o direito à cidade, o direito de transitar pela cidade e, sobretudo, o direito à vida, que é o direito mais digno. E, para finalizar, eu gostaria de lembrar que este debate precisa ser assumido, como bem disse o João, por toda a sociedade. E lembrar uma fala da Angela Davis, a ativista norte-americana, quando esteve em Salvador em julho, ela mandou um recado às pessoas brancas. Ela disse, Diante de tantas iniquidades, não basta só não ser racista. É preciso ser antirracista. É preciso agir. E agir de forma urgente. Então, vidas negras importam, vida para a juventude negra. Muito obrigada. Muito bem. Agradecemos aqui as palavras da Ione. Obrigado pela presença, pela contribuição. Agora, dando sequência, passo a palavra para a Fernanda Vieira de Oliveira, que é advogada, coordenadora do projeto Solta Minha Mãe e representante do coletivo Pretas em Movimento. Bom dia. Primeiro, agradecer ao deputado Cristiano pelo convite e parabenizar pela iniciativa. É difícil falar depois da Ione e do João assim, mas vamos lá. Primeira coisa, eu sou advogada, sou criminalista, sou formada há 15 anos, exerço a profissão há 15 anos, e vou tentar construir um pouco a fala a partir desse lugar. Mas sem desconsiderar elementos que são mais gerais e que precisamos tê-los mais presentes nos nossos debates e nas nossas falas. Há algum tempo atrás, uma companheira, Monique Evelyn, em um vídeo no YouTube e tal, falou uma coisa que me contemplou muito. que ela disse assim, eu nunca fui tímida, sempre fui silenciada. E a fala do João me trouxe muito isso, de não ter amigos na escola, de ficar sozinha na hora do recreio, porque eu estudei em uma escola de Zona Sul, de ficar sozinha na hora do recreio, eu não tenho nenhum amigo de infância. isso é uma coisa que eu não observo em outras pessoas, em pessoas brancas, principalmente. Porque os nossos amigos de infância têm grandes chances de terem sido mortos, ou, de fato, se nós contrariamos as estatísticas e tivermos alguns acessos a direitos que a maioria dos nossos não vão ter, nós vamos ficar isolados mesmo. Isso gera um processo, isso é um processo de violência muito grande com nós. E aí você conseguir sobreviver à escola e à universidade nessa condição não é simples. Em relação ao genocídio da juventude negra, o genocídio do povo negro, são vários genocídios. Temos o ápice dele, que é a morte do corpo físico, mas passamos por vários outros ao longo da vida. O genocídio da nossa cultura, o genocídio da nossa história, o genocídio da nossa ancestralidade, o genocídio de tudo o que é ligado a nós. Tudo o que é ligado a nós passa a ser tolerável, aceitável, bonito, elegante, interessante, culte. Quando os brancos começam a vivenciar isso também. E podemos dar exemplos. O samba e a capoeira são os exemplos mais clássicos disso. As religiões de matriz africana hoje vivem um momento especial de ataque. Eu sou um bandista e os terreiros hoje não têm uma maioria de pessoas negras nesses terreiros. E eu fico pensando. O meu terreiro é um terreiro muito antigo, que não está em uma região tão pobre e que tem alguma estrutura. Talvez a gente nunca sofra um ataque desses. Porque nós somos muitos advogados, médicos e doutores diversos nesse terreiro. Mas e os que estão na periferia? Vivem problemas que eu não sei, que eu nunca vivi no meu, mas que eu preciso de ter mais que empatia, eu preciso de ter ação em favor de que todo mundo possa exercer sua religiosidade da forma em que se faz mais feliz. E aí, quando a gente chega ao ápice desse genocídio, que é o extermínio do nosso corpo, do nosso corpo físico, simplesmente por ser negro ou negra, a gente entra numa seara que gera muita controvérsia. E a gente entra numa seara que, em regra, o Estado vai buscar explicar esses homicídios sem considerar, de forma central, uma questão muito objetiva. O racismo no Brasil é estrutural. E esse racismo estrutural gerou uma dívida histórica com o povo negro que precisa ser reconhecida para que se inicie um processo amplo de reparação. Cada conquista nossa precisa e deve ser comemorada por cada um de nós. mas não é uma benesse, não é um favor, não é uma generosidade de um governo ou outro, é dever, é obrigação. Nós carregamos esse país nas costas. O chão desse país foi lavado com o nosso sangue e continua sendo lavado com o nosso sangue. Então, não dá para a gente interpretar a construção de políticas públicas de reparação do que foi feito com o povo negro entendendo que quem o faz está fazendo um grande favor. Não é. É dever. A luta é nossa. Se as políticas existem, são pela luta do movimento negro. Se hoje se fala sobre isso nessa audiência pública, é porque muita gente lutou antes. Muita gente antes de mim, muita gente que eu sequer conheci. Eu estou numa condição, eu estou modificando essa compreensão, que eu tive acesso a muitos direitos. Não são privilégios, são acesso a direitos. Acesso a direitos que não nasceram comigo. Acesso a direitos que eu tive que lutar muito para conquistá-los e que muita gente lutou muito antes de mim para conquistá-los. E eu sei que, quando eu entrei na universidade, que eu fui a primeira pessoa entre todos os irmãos da minha mãe com todos os seus filhos a entrar numa universidade, hoje são dois, eu e meu irmão, eu consegui acessar aquele lugar porque eu tive uma condição diferente dos outros. e que eu vi muitos jovens de periferia, na periferia, onde eu quase sempre trabalhei, verem a universidade como um espaço inalcançável, um espaço impossível, um espaço que não é nosso. Apesar de todo o esforço do movimento negro, de toda a nossa luta, de todo o nosso trabalho, a gente ainda tem uma realidade dramática, uma realidade desesperadora. Quando a gente fala de genocídio da juventude negra, quando a gente fala de dados, de estatísticas, que todo mundo aqui está cansado de saber, isso dói no nosso corpo e na nossa alma. Não é fácil para a gente sentar nessa mesa e falar sobre isso de novo e de novo e de novo. Existe uma política de Estado histórica nesse país, construída por uma elite branca e burguesa, escondida pelo mito da democracia racial, de nos eliminar desse país, porque nós seríamos os responsáveis pelo atraso do Brasil. Nós seríamos os responsáveis por esse país não ser, sei lá, como a Suíça. E essa política disfarçada do mito da democracia racial, dos casamentos entre pessoas de raças diferentes, e que a galera vai ficando mais clarinha, igual eu fiquei, isso serve para que a gente negue a nossa origem, a nossa ancestralidade, e aí acreditam que, como num passe de mágica, o racismo vai desaparecer. Não, não vai. Não vai porque, por mais que tenham tentado, nós não desaparecemos. Nós continuamos sendo a maioria da população, vamos continuar sendo a maioria da população, porque nós temos uma história de resistência, luta e resiliência. Esse povo chegou aqui sequestrado da África com uma mão na frente e outra atrás, passando fome em porão de navio, sofrendo toda sorte de violência e tortura. e estamos aqui vivos. Vivos e chegando em espaços que nos negaram historicamente. A juventude negra, que é assassinada todos os dias pelo Estado brasileiro, e não só pelo Estado de forma direta, porque muitas vezes a gente acha que está falando do Estado de forma direta. Não. A juventude negra é assassinada pelo Estado brasileiro de todas as formas possíveis, pela ausência, pela negação, pela omissão e de forma direta. Então, não dá para a gente falar em redução de violência e do genocídio contra a juventude negra apenas dizendo que a polícia x ou y está matando menos. Enquanto os índices globais não reduzirem, o Estado está matando. e o Estado somos todos nós. E se nós não nos posicionamos, e como disse o Nilmário, e ocupamos os espaços de poder para pautarmos construções políticas que deixem de nos matar, que nos permitam viver, envelhecer ao lado dos nossos, nós vamos continuar com os mesmos índices sempre, ou com pequenas reduções percentuais, 1%, 2%, 3%, 4%, que em números globais é muito perto do nada. Claro, cada vida faz diferença, cada um que a gente consegue que chegue na nossa idade é muita coisa, na minha idade é muita coisa, mas, ainda assim, é muito pouco. Nós temos que ter uma decisão, e é uma decisão política, de dizer, chega, vocês não vão matar mais nenhum de nós. O Estado não vai nos tratar mais dessa forma, não vamos ser parados simplesmente por estarmos andando na rua, como o vídeo da ONU fala, parado é suspeito, correndo é ladrão, não vamos aceitar mais isso, não vamos aceitar que os bailes funk sejam invadidos com bombas, simplesmente porque, supostamente, ali se vende muita droga, como se não vendesse muita droga na cidade inteira. Isso é uma desculpa muito triste, muito, muito triste, muito vergonhosa. Não vamos aceitar mais que nossos espaços e nossa forma de lazer seja criminalizada. Não vamos aceitar mais que a nossa ancestralidade religiosa seja transformada em prática criminosa ou coisa do demônio, como alguns dizem, e nós nem acreditamos nisso. Não vamos aceitar mais que a nossa cultura seja apropriada pelo branco para se tornar palatável. Não vamos aceitar mais, e com isso eu encerro a minha fala, que nós sejamos só uma cota em uma mesa ou sejamos lembrados em dias específicos do ano. Como disse o deputado, nós precisamos ter uma assembleia legislativa que represente a realidade do nosso povo. Uma assembleia legislativa de maioria de homens brancos não reflete o nosso país, não reflete o nosso Estado, não reflete nada. Nós precisamos de uma assembleia legislativa que tenha a nossa cara, e a nossa cara é preta, é de maioria de mulheres, não é de homens brancos. E aí cumpre a quem está nessa condição de privilégio, de nascimento, estar ao nosso lado nessa luta, sim. E dar um passo atrás, se for preciso, sim. Porque esse é o papel do branco na luta antirracista, estar ao nosso lado, não estar na nossa frente, nem falando por nós. Nós temos voz, conquistamos essa voz com muita luta, muitíssima luta. Então, parabéns para nós pelo dia de hoje, dia da consciência negra é todo dia, mas parabéns por termos um dia aqui, temos amplas oportunidades de dizer disso e de sermos ouvidos. Muito obrigada. Muito bem, agradecemos as palavras da Fernanda Vieira. Quero passar já a palavra em seguida para o capitão Ricardo Forró, representante do comandante Albert Figaro de Lourdes, comandante-geral da Polícia de Minas Gerais. Bom dia a todos. Eu gostaria de relembrar um pouco a sua fala inicial, deputado Cristiano, quando você fala que o Brasil mata muito, e, realmente, o Brasil é um país que mata muito. Há toda uma construção de que o Brasil seria um país amistoso e pacífico, mas, na verdade, nós temos índices de homicídios e, na verdade, assustadores. Eu tive a oportunidade de fazer um curso internacional de polícia comunitária no Japão, onde cada aluno da turma era de um país diferente. E, quando nós apresentávamos os dados de homicídios no país, nós percebíamos, em um grupo de 15 pessoas de países diferentes, o quanto eles se assustavam com os índices criminais do Brasil. Na verdade, nós temos número de guerra civil. É muito triste para mim, por exemplo, eu que fiz um amigo do Afeganistão nesse curso, eu comparar os homicídios que ocorrem no Afeganistão e no Brasil e saber que nós temos números piores que o Afeganistão, que tem guerra civil contra o Talibã. E, da mesma forma que o Brasil mata muito, o Brasil é o país que mata mais policiais no mundo. E, da mesma forma, morrem mais policiais no Brasil do que policiais no Afeganistão. E isso é uma coisa que eu acho que é bem triste quando você pega esses dados oficiais. Realmente, isso é inegável. Nosso país não tem nada de pacífico, não tem nada de tranquilo. É um país onde a violência, infelizmente, ainda é um problema para o nosso desenvolvimento, um entrave para a nossa sociedade. A Polícia Militar de Minas Gerais, nós temos lutado muito para reduzir esse tipo de problema que nos acomete. O mapa da violência de 2017 apontou que o nosso trabalho não tem sido em vão, e, dos 27 estados da federação, nós somos o quarto com menor taxa de homicídio. Apesar de ser um dos mais urbanizados, a gente já sabe cientificamente que a urbanização aumenta o número de homicídios, ela impacta no número de homicídios, apesar de ser um dos estados mais urbanizados do país, a gente é o quarto com a menor taxa de homicídios. E, na verdade, isso não nos deixa tranquilos nem satisfeitos. Mostra que o nosso trabalho está sendo feito, mas a gente deveria estar lutando por uma realidade que não é a nossa, uma realidade muito melhor que a nossa, que, ainda assim, mesmo sendo o quarto estado, ainda apresenta uns dados muito alarmantes para o mundo de forma geral. A Fernanda saiu, mas ela falou uma coisa que eu achei muito bacana, porque, normalmente, quando a gente vai falar sobre a questão do genocídio do jovem negro, muitas vezes as pessoas gostam de colocar a culpa na atuação direta policial. E eu gostei da fala da Fernanda porque foi uma fala bem colocada. O estado mata de forma direta e indireta. E, toda vez que, por exemplo, a polícia não previne o homicídio, de certa forma, a polícia e também todos os órgãos relacionados à segurança pública que não previne o homicídio acabam causando também a morte dessa pessoa. Só que é importante a gente falar da nossa polícia militar porque ela é uma polícia com taxa de letalidade pequena em relação às demais polícias do Brasil. Dos homicídios registrados no ano de 2016, apenas 2% foram de ação policial. Então, 98% dos homicídios não foram causados por um agente público da Polícia Militar de Minas Gerais. Foi feito também um estudo, que ainda não foi apresentado, que está em fase de término, sobre essa questão dos homicídios da Polícia Militar de Minas Gerais, para verificar essa questão do perfil dessa vítima. E, como se sabe, como se pode prever, claro que há um número acentuado de jovens negros, mas o principal fator que se verificou nesse estudo é que o perfil mais encontrado em uma vítima de homicídio pela ação da Polícia Militar é justamente os antecedentes criminais. Então, o antecedente criminal, ou seja, já uma carreira no crime, torna muito mais fácil uma pessoa ser morta por ação policial do que qualquer outra coisa. Mas isso também é uma questão que a gente faz uma análise muito tranquila e imparcial disso, porque a gente não está querendo falar que a polícia não é racista, porque a gente ainda tem alguns entraves sociais muito interessantes para a gente repensar. A gente está agora lá na Academia de Polícia Militar formando 1.800 policiais militares. Esses 1.800 policiais militares, quando eles vão aprender a atuação policial, a gente tem uma série de doutrinas que eles estudam para poder fazer as abordagens, e essas doutrinas nasceram embasadas, em sua maioria, na verdade, em orientações da própria ONU e dos Tratados Internacionais de Direitos Humanos que falam da atuação policial, e para que pudesse guiar as nossas ações. No Caderno Doutrinário 2, que é uma dessas doutrinas e que vai ensinar a abordagem, ele fala assim, bem claramente, a cor da pele e a classe social não é razão para ter suspeita de alguém, não é motivo de suspeita. A suspeição deve se basear principalmente no comportamento do indivíduo naquele dado momento. É isso que faz uma pessoa suspeita. Não é classe social, não é o local onde ela está, não é a raça. Claro, a gente sabe que a gente ensina isso. E a gente sabe que nem sempre o que você ensina é absorvido. Mas a gente faz a nossa parte para que esse policial entenda que essa é a visão da instituição polícia militar quanto à questão da suspeição. Só que a gente sabe também que, infelizmente, a gente não contrata no concurso, não é provado no concurso robôs. São pessoas com suas vidas, com suas histórias. E, às vezes, essas pessoas com essas histórias carregam outras coisas, outros saberes, outros preconceitos vindos da sua vida anterior. E que, às vezes, mesmo a gente tentando trabalhar com essa questão, ainda assim, na hora que chega na prática, a gente ainda pode perceber que, vez ou outra, ainda há policiais militares com condutas racistas. E o que a gente pode fazer nessa situação se não é a visão da instituição policial ter conduta racista? É a responsabilização, seja administrativa ou penal da conduta dele. Mas o que eu posso deixar claro aqui para os senhores é que a Polícia Militar não pactua com atitudes racistas de sua tropa. E é importante também falar que a gente é uma instituição que, diferente de várias outras que foram citadas aqui, não há subrepresentação do negro na Polícia Militar. Na verdade, existe um trabalho que foi feito também por um pesquisador Francis Albert Cotta, que é um historiador, que também é da Universidade Federal de Minas Gerais, tem um livro publicado pela editora Crisálida, que fala do negro e do mestiço na Polícia Militar de Minas Gerais, e que, historicamente, a nossa polícia, ela sempre, sempre esteve nas suas fileiras o negro. E é interessante também falar que, hoje, no nosso alto comando da Polícia Militar, nos postos mais altos, nós vamos ver diversos negros. É importante falar que, hoje, o coronel que comanda Belo Horizonte, que comanda a capital, é negro, o coronel que comanda a Academia de Polícia Militar é negro, o coronel que representa a polícia nesta casa é negro. Então, existe uma representação do negro na nossa instituição que, muitas vezes, não acontece em outras instituições públicas. Por isso que eu acho importante a gente apontar isso, porque fica parecendo que a polícia, às vezes, fica como vilão da história, mas, normalmente, ela tenta... Claro que a gente não pode fazer... A gente forma pessoas, são seres humanos que trabalham com a farda, a gente sabe que há erros, e, quando esses erros são detectados, a gente tenta punir. É uma instituição pública que não tem problema em punir e excluir aquelas pessoas de má conduta. Em dez anos, a gente excluiu mil policiais militares. Em dez anos. Qual instituição pública demite mil pessoas em dez anos? Então, o que eu queria deixar para a sociedade, de forma geral e para todos os presentes, é que a nossa polícia sabe dos seus erros, mas também acredita nos seus acertos e espera reduzir os homicídios no estado de Minas Gerais, não para se tornar mais o quarto estado em que menos pessoas morrem, mas, na verdade, para que possa realmente trazer tranquilidade para a juventude negra e também para todos os demais pessoas, para que a gente possa viver em uma paz social. Obrigado. 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 �רتي. wenig adorizar Eu sobreviv Vo No Brasil, puta país hostil, onde é crime, preto e pobre ter poder. Meu passado é meu presente, já Half Tecorrente, mas hoje eu estou no game para vencer. E cu o 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 forte na senzala negro canta negro dança não existe mais chibata querem que a humildade seja a virtude de todo negão a pauta desse jogo migalhas pro meu povo presídio e prisão sou preto rebelado que não aceitou ser chamado de ladrão hoje black star sonho de consumo da filha dos patrão pra justiça chama a xangô pra batalha é o mais forte ontem fui caça hoje caçador quem me guia nessas trilhas é o xosse enquanto nos empurram cachaça coqueine devolvemos para eles basquear querem nos tirar tudo inclusive our names mas pergunta pra esses putos qual my nickname sou ira, cores e dores, sabores e odores minha rima é guerra inimigos não mandam flores sou power como James mas uniga a sorrir Flávio renegado dinastia de zumbi a gente está falando hoje aqui de 20 de novembro acho que a gente tem essa quanto sociedade essa esse atraso na reflexão de entender que 20 de novembro não é o dia da consciência negra é o dia que a gente está aqui celebrando um grande marte que os livros de histórias não contam chamado zumbi dos palmares que não teve só também tinha andandar e tinha uma sequência de guerreiros com eles ali construindo aquele lugar de resistência chamado quilombo dos palmares então 20 de novembro é a data pra gente celebrar esse herói que os livros de história não contam porque o dia da consciência negra é todo dia esse país tem que entender que o dia do negro é todo dia porque a gente que construiu essa merda e a gente continua construindo como a nossa amiga falou ele é o nosso sangue que lavou essas ruas e continua lavando a gente que está aqui no dia a dia na construção da base disso tudo hoje eu acho que eu acordei bem mal com o ex tem dia que a gente acorda mais pesado hoje é o dia falar que a gente está aqui tentando todo dia vencer estatística mesmo porque eu lembro na minha adolescência 27 anos era o limite da estatística de um jovem negro viver no nosso país essa estatística diminui cada dia mais porque a gente vê que hoje a gente morre adolescente ainda morre criança porque o sistema ele é cruel mesmo quando a gente vê leis como redução da maioridade penal acontecendo a gente vê que a limpeza ética ela existe e ela está aí o dia a dia sendo mostrada e a gente tem que estar atentos aos sinais o tempo inteiro para entender o que está acontecendo eu acho que eu ainda estou na eu ainda corro o risco de amanhã não estar vivo porque eu sou um cara que trabalha na ponta o dia inteiro a música me permitiu ter uma ascensão social melhor de vida mas eu quanto cidadão também eu não habitiquei no Abrimão e de continuar na ponta trabalhando e hoje eu tenho uma ONG lá no Alto Veracruz que continua trabalhando na ponta a gente trabalha nas bocas de fumo mesmo porque é lá onde estão precisando da nossa ajuda é onde o Estado não se faz presente e a arte a música ela se faz presente nesses lugares e eu acho que de toda forma nada impede que eu possa receber uma bala perdida ainda porque eu ainda estou lá na ponta tá ligado e não vou me ausentar de estar lá porque eu acho que a minha luta ela se faz lá é lá que é o lugar onde eles precisam da minha música da minha arte da minha palavra e do meu companheirismo ainda então acho que a gente não pode se furtar da luta nunca falei de acesso acho que desculpa o seu nome mesmo você falou Fernanda ela falou de acesso aqui de uma forma tão bonita que eu acho que vale a pena a gente lembrar que o nosso povo ele não acessa porque não tem oportunidade o acesso não chega a ele a gente ter a oportunidade o acesso transforma a vida a gente só vê o nosso referencial de pessoa bem sucedida mais perto é o dono da boca tá ligado é o cara que tem condição de vida melhor do que a maioria das pessoas que estão ali é lógico que o referencial vira o objetivo de vida de muitas crianças que estão ali porque o cara vê o cara tem um carro o cara tem dinheiro o cara tem o tênis o cara tem tudo por que eu não posso ser igual àquele cara porque a gente não vê muitos advogados não vê muitos juízes não vê muitos deputados muitos promotores exatamente só na época da campanha que a gente começa a ver um monte e muitos em balde e aí a gente tem que mudar o referencial de pessoas que são bem sucedidas para essas crianças isso que a gente tem que tratar todo dia de mostrar porque quando a gente fala de um governo que dá acesso a gente tem aí o governo do presidente Lula e da presidenta Dilma que queiram vocês ou não foi o que deu acesso tirou o pessoal da linha da pobreza e colocou preto e preta dentro da universidade nesse país e isso a gente tem que levar em consideração para entender que a gente fez um processo de transformação social e a gente nenhuma aqui a gente não pode usar meritocracia nesse momento de forma alguma porque a gente faz parte de um contexto não adianta eu vir falar porque eu estudei eu fui o mais aplicado também mas se não tivesse essa política te dando possibilidade de acesso você não estaria lá como vários de nós não estaríamos então a meritocracia ela não vale para um país igual ao Brasil nunca vai valer para um país igual ao Brasil a gente está eu vou falar aqui eu estava aguardando para falar mais uma frente mas algumas coisas da fala do capitão aqui me deixaram muito incomodado com algumas falas aqui porque capitão querendo ou não o estado a única força do estado que ainda chega nas comunidades é a polícia infelizmente quando o senhor fala hoje a gente tem negros em posição de de comando dentro da polícia militar isso não é eu não vejo isso daí como algo tão positivo assim não porque para poder ter negro na posição hoje muito negro morreu porque a mão que morre a mão que mata ainda lá no fronte são mãos negras está ligado querendo ou não vários que estão morrendo que estão matando são negros porque isso faz parte do processo faz parte da construção histórica do estado de colocar os pretos para se matarem enquanto os brancos continuam mandando então é meio complicado a gente falar isso a gente fala que a polícia militar não é racista é racista sim é a instituição feita para isso para estar lá é o braço do estado que está lá para matar os pretos então a gente ainda tem que fazer um trabalho de construção para deixar de ser racista toda a sociedade é racista é machista é homofóbica e a gente tem que tratar isso daí não adianta a gente virar e falar que tem um órgão ou um braço do estado da nossa sociedade que não é machista ou é racista todos somos e a gente tem que trabalhar o dia em todos os dias para poder mudar isso e é uma construção de verdade teve dados que foram falados o Reginaldo acabou de chegar aqui deputado Reginaldo Lopes ele está aqui com depois ele podia até dar uma fala para ele Cristiano acho que vale a pena ele falar aqui está atrasado o Reginaldo primo do Kerison só chega atrasado para as coisas estou brincando ele tem aqui a agenda do genocídio da juventude negra acho que é legal ele tem dados aqui coisas que são importantes para a gente ser compartilhado de verdade para a gente poder entender e trazer para o debate também só voltando aqui o que eu estava dizendo a gente está em um país onde a gente não teve reparação de danos está ligado a gente teve uma população que veio outra coisa muito importante a gente falar que o ancestral nosso era escravo como é que é o seu ancestral era escravo o meu ancestral não era escravo muito pelo contrário o meu ancestral era rei e rainha na África está ligado ele foi escravizado e trazido para o Brasil eu não sou descendente escravo eu sou descendente de um povo que foi escravizado isso é importante a gente deixar demarcado aqui para entendimento da gente quanto sociedade está ligado o meu povo nunca foi escravo ele foi escravizado e isso é bom a gente entender isso aqui já mudar essa pauta e a forma de comunicar isso desde sempre está ligado a gente não teve reparação de danos no Brasil e é impressionante a gente ter um país onde 80% da população é negra e a gente não teve uma reparação de danos a gente tem uma universidade para os negros no país enquanto nos Estados Unidos onde são 40% tem universidade tem escola tem cota a gente está discutindo cota até hoje a gente está discutindo a cota que é uma medida merda mas é a única medida que se tem e a gente está discutindo se vale ou não ter cota enquanto o nosso povo não acessa a universidade a gente está aqui discutindo se ainda temos que ter cota pelo amor de Deus está ligado isso é uma discussão para mim que não tem nem que valer enquanto a gente não tem universidade não tem espaço hoje a gente vê os filmes norte-americanos tem cota nos filmes então a gente hoje tem Morgan Freeman tem vários Denzo Washington vários caras que são muito legais e muito foda porque a cota existiu enquanto no Brasil a gente está discutindo se ainda vai ter cota para negro na televisão ou não se a gente tem que ter cota para negro no plenário ou não cara pelo amor de Deus está ligado você já passou eu quero entender qual vai ser a próxima medida reparativa que a gente vai ter para a população negra que ainda não existe e a gente está discutindo se deve ou não ter cota então está errado a gente está discutindo hoje aqui o companheiro levantou que eles estão aqui fazendo a discussão dos bailes funk nas comunidades o baile funk ele é legítimo como o rap é legítimo como o samba é legítimo e ele tem que ser aceito independente da sua vontade ou não está ligado a gente só é regulamentado a gente já começa a ser regulamentado quando a gente começa a aglutinar corpos negros para comemorar o meu corpo é uma forma de expressão também se o meu corpo quer rebolar deixa o meu corpo rebolar isso não tem nada a ver com isso porque ninguém vai lá pagar a conta do nosso povo quando está lá no nosso momento de lazer quer discutir porque está discutindo a questão das drogas e da violência nas comunidades mas espera aí que medida que a sociedade faz para poder ir lá regulamentar na ponta com as mulheres negras para discutir se as mulheres estão engravidando antes da hora para discutir se os moleques estão acessando o crime antes da hora mas está fazendo o que lá na ponta para reparar está indo só para reprimir espera aí dá licença repressão não muda nada está ligado muito pelo contrário potencializa já que não pode é que eu vou fazer mesmo sabe por que a gente vive em constante movimento de protesto a gente vive para protestar se o estado está dizendo que é assim e o estado não me dá nada só me oferece repressão então vamos confrontar o estado e a gente está aqui para confrontar eu nasci para confrontar está ligado só de eu estar num espaço onde eu sou minoria e onde eu estou eu sou minha avó só faz jus quando eu estou em processo de enfrentamento vamos enfrentar então está ligado vamos enfrentar o Mr. Catra um dia eu estava fazendo um programa de TV onde era eu e ele o entrevistado e o apresentador questionou o Mr. Catra falou assim Catra você hoje canta funk e putaria mas quando eu te conheci você cantava rap consciente por que essa mudança o Mr. Catra virou e falou assim eu cantava rap consciente e ninguém me ouvia então eu resolvi fazer o funk e putaria porque virou minha forma de protesto e hoje toda a sociedade me ouve do mais pobre ao mais rico todos me ouvem e eu fiquei pensando muito nisso está ligado que é isso quando a gente está falando de consciência de empoderamento as pessoas não querem nos ouvir quando a gente fala de crime de droga de sexo todo mundo quer ouvir seja para reprimir ou para dançar a gente está lá presente e eu acho que isso é a nossa peste negra a nossa doença dos ratos se não querem nos ouvir por bem vamos nos ouvir por mal e a gente está aqui para poder ocupar espaço e transformar esse final de semana sábado passado eu tive a oportunidade de ocupar a sala Minas Gerais que é a sala mais elitizada da nossa sociedade hoje onde só as orquestras se apresentam e a gente ocupou com o povo negro aquele lugar e com o corpo negro cantando música de preto lá está ligado então isso para mim é transformar de alguma forma fico triste porque o meu povo preto podia ter ido em peso para lá mas a gente não conseguiu dessa vez mas o meu objetivo agora é pegar aquele concerto que foi construído para estar ocupando aquele lugar e levar para as periferias da cidade e a gente reconstruir e ressignificar o acesso à música porque vem falar que música clássica não está ocupando aquelas salas pretas porque não gostam de música clássica não porque não tiveram acesso e a gente vai levar acesso ao povo se o povo não pode estar na sala a gente vai invadir as favelas com acesso para poder levar música clássica para eles e é isso que a gente precisa travar todos os dias travar a ocupação para transformar eu estava aqui conversando com o Cristiano obrigado pelo convite mais uma vez aqui de poder estar ocupando essa casa também com as minhas ideias malucas e eu quero lançar mais uma maluca hoje ele me falou que a gente estava até fazendo a pesquisa aqui tem um projeto de lei que já está no nome do ex-deputado Paulo Lamarck que hoje é o nosso vice-prefeito e eu estou lançando aqui hoje a gente recolher 10 mil assinaturas negras para a gente exigir 20 de novembro feriado estadual nessa cidade e a gente vai continuar fazendo essa luta estou lançando hoje amanhã nós vamos ter um ato contra a censura na porta do Palácio da Liberdade Reginaldo vai estar lançando a agenda lá também e eu vou estar abrindo 10 mil assinaturas negras para a gente poder exigir 20 de novembro feriado estadual que eu acho que a gente só transforma com isso com ocupar é ocupar, resistir e transformar muito obrigado valeu Obrigado o Flávio Renegado pelas palavras eu estava falando com o Flávio que eu não sabia que tinha um projeto de lei e falei para ele que seria muito tranquilo a gente poder aqui apresentar um projeto de lei rápido mais cômodo mais tranquilo e aí pesquisando eu vi que já existia o projeto tramitando o Paulo Lamar desde 2015 e aí nós trocando a ideia aqui eu falei Flávio seria interessante se você puxasse um projeto de lei de iniciativa popular mas se ele fizer essa proposta ele vai ser apensado ao projeto do Paulo Lamar então aí o Flávio falou o seguinte então Cristiano acho que eu vou fazer o seguinte eu vou fazer uma campanha para acolher 10 mil assinaturas para entregar para o presidente da Assembleia para que possa colocar em pauta esse projeto de lei e eu acho que é legal eu tenho certeza que o presidente Flávio colocaria tranquilamente mas se você fizer um movimento as pessoas assinarem eu acho que dá mais legitimidade ao projeto quando ele vier a ser votado na casa porque ele passa a ter em tese uma coautoria de boa parte do povo mineiro e tenho certeza que boa parte de quem vai assinar isso aí é a comunidade negra e vai ser no meu entendimento é um caminho a gente pode ter um caminho curto mas fácil mas acho que esse caminho da robustez da legitimidade politiza a data e eu acho que a sua ideia é uma ideia fantástica e pode contar com a gente nessa divulgação obrigado parabéns vamos agora passar a palavra para o vamos aqui me organizar o Romulo Luiz Veloso de Carvalho não peraí tem antes aqui a Priscila Ramalho diretora de juventude representando a Macaé Varisto de Santos secretário de Estado de Educação e quero convidar o deputado Reginaldo Lopes para compor a mesa conosco e também poder falar aqui da sua experiência uma experiência importante que teve presidindo a CPI do extermínio da juventude negra no Brasil vem cá deputado seja bem-vindo compõe conosco aqui a mesa enquanto isso a Priscila vai fazer o uso da palavra bom dia a todas e todos deputado Cristiano obrigada pelo convite a secretária Macaé está na zona da mata cumprindo a agenda na ocasião do dia da consciência negra e fiquei aí com essa missão de vir aqui representar a secretaria que está que está que tem à frente uma mulher fantástica que é a secretária Macaé Varisto mulher negra de luta é um orgulho muito grande para a gente poder fazer parte desse time dessa equipe que tem buscado construir uma política educacional no nosso estado em que a pauta da inclusão e do debate das relações étnico-raciais tem sido priorizada acho que um dos passos importantes que a gente precisa dar na nossa sociedade para que a gente de fato possa combater o racismo a discriminação a desigualdade social e racial no nosso país é por meio de uma política educacional que se paute nesses termos de combater o racismo de incluir a população negra especialmente se a gente ainda percebe que a evasão escolar na educação básica atinge ainda em maior parte são as crianças adolescentes e jovens negras e negros então sem dúvida a nossa pauta da educação é uma estratégia fundamental para a gente superar esse quadro lamentável de genocídio da juventude negra no nosso país eu acho que vários que me antecederam aqui já reforçaram dados estatísticas informações que a gente tem desenhando esse cenário triste em que ano a ano a gente tem um avanço do genocídio da juventude negra no Brasil e como já disseram também é importantíssimo a gente ter clareza de que esse quadro é resultado de um processo de violação de muitos direitos então se a gente está falando de genocídio se a gente está falando que os jovens estão morrendo os jovens negros e negras estão morrendo no nosso país a gente não pode esquecer que esse é o resultado de um círculo de violência de negação de direitos dessa parcela da população do nosso país por isso que é importante por outro lado também a gente não somente hoje como disse bem o renegado mas todos os dias a gente trazer essa discussão em todos os lugares acho que a escola é um espaço em que a gente precisa construir o debate sobre o racismo sobre as relações étnico-raciais porque como uma instituição do Estado que faz parte do Estado a escola também segue reproduzindo o racismo e a gente precisa combater isso assumindo uma política educacional que se paute na inclusão que se paute também na visibilidade desses sujeitos dentro da escola e fora dela para a gente trazer combater evasão escolar que atinge na sua maioria crianças adolescentes e jovens negros e negras a gente precisa construir também uma escola que seja condizente com as reais demandas dessa parcela da população que é a maioria da população então por enquanto infelizmente a gente ainda tem instituições que foram e seguem reproduzindo uma lógica branca de ser e eu peço que licença viu gente para falar então uma coisa que Macaé fala muito da importância da gente valorizar a cultura do povo negro valorizar a construção do conhecimento a partir do povo negro porque o conhecimento que a gente constrói é branco que a gente vem construindo então passa por isso também a gente precisa valorizar o conhecimento popular os saberes populares deixar de repetir essa lógica de apagar a cultura negra quando o menino vai para a escola ao contrário a gente precisa visibilizar essa construção dentro de todos os espaços e fundamentalmente dentro da escola para que a escola possa realmente efetivamente valorizar a cultura negra e passar a incluir esses sujeitos na construção do conhecimento e que esse conhecimento possa ser de fato compartilhado por todas e todos bem eu queria destacar a Ione até mencionou já a gente tem hoje dentro da Secretaria de Estado de Educação uma equipe que coordena as ações da campanha afro-consciência que é a nossa grande ação de combate ao racismo de valorização da cultura afro-africana e afro-brasileira tendo em vista a lei federal 10.639 que obriga o ensino da cultura africana da história da cultura africana e afro-brasileira dentro das escolas então a campanha afro-consciência ela reúne uma série de iniciativas voltadas tanto para a formação dos nossos professores e gestores como também ações mais pontuais de incentivo à realização de projetos de pesquisas dentro das nossas escolas e com isso a nossa superintendente a Yara Viana disse outro dia que a gente de 2015 para cá a gente tem conseguido avançar identificando que as escolas estão deixando de tratar essa pauta da discussão étnico-racial apenas como algo pontual da festividade e passando a incorporar aos currículos das nossas escolas isso é fundamental essa discussão tem que estar no currículo permanentemente a discussão das relações étnico-raciais na escola tem que ser cotidiana e para isso é importante que a gente assuma que existe racismo no Brasil e aí eu vou dizer que pessoalmente eu fico muito assustada e indignada quando eu escuto pessoas que ainda acham que não existe racismo no Brasil como assim precisa produzir mas quantas estatísticas mas quantos dados para comprovar que existe o racismo no Brasil sim e pior que esse racismo mata e ainda mais que é um racismo institucionalizado então é importantíssimo que mulheres e homens negros possam ocupar cada vez mais os espaços de poder possam estar construindo as políticas públicas para que essas políticas sejam cada vez mais condizentes com essas reais demandas da nossa população que é uma população de maioria de mulheres e de maioria de negros então só para fechar eu queria dar a boa notícia também de que no início do mês de novembro a gente lançou a gente teve um encontro de formação com professores de 94 escolas estaduais da rede estadual de ensino que vão ser professores orientadores dos NUPES os núcleos de pesquisa e estudos africanos afro-brasileiros e da diáspora que está dentro do projeto iniciação científica no ensino médio que a gente lançou este ano no estado então com o objetivo de fortalecer e oportunizar as escolas o protagonismo juvenil por meio da pesquisa e da iniciação científica tendo como um dos eixos dessa iniciação científica justamente essa discussão da cultura africana e afro-brasileira então a gente considera um importante avanço na política educacional do nosso estado mas essa iniciativa que visa valorizar visibilizar e dar protagonismo aos nossos professores professoras e estudantes negras e negros eu queria mais uma vez agradecer ao Cristiano e saudar especialmente a Ione a Fernanda e a Mariana as mulheres negras aqui presentes nessa mesa muito obrigada eu espero que a gente possa num próximo encontro aqui trazer dados que revelem um quadro melhor para a nossa juventude negra obrigado obrigado Priscila pelas palavras pela contribuição a gente vê que nem tudo é de ser ruim a Secretaria de Educação tem então feito esse esforço para que esse debate esteja na pauta e quem sabe numa perspectiva de uma outra formação da nossa sociedade obrigado e levo os nossos cumprimentos para a nossa amiga companheira secretária Macaia bom dando continuidade agora sim eu vou passar a palavra para o Lucas da Silva Reis que é membro do Instituto Tucum bom dia a todos a todas obrigado pelo convite seguinte eu estava ouvindo as falas de todos e como que a escola a Priscila acabou de representar Macaé como que a escola é um espaço ainda de muita violência a trajetória de escolarização das pessoas negras infelizmente ela ainda é muito marcada pela exclusão pela marginalização e pelo não incentivo eu lembro muito bem de vários momentos em que as professoras elas não me incentivavam e ao contrário disso elas incentivavam os alunos na sua maioria brancos como que isso é perverso e como que isso traz consequências para a vida de todos os estudantes negros que estão nesse processo de escolarização seguinte a gente está falando de genocídio do povo negro especialmente da juventude isso parece que está na moda entre as mas isso ficou mais visível de um tempo para cá entretanto eu como historiador tenho que lembrar que o processo de genocídio do povo negro ele já é uma política de estado desde o início dos anos 30 as teorias de eugenia de branqueamento diziam por exemplo que no início agora desse milênio a população negra ela não estaria mais presente no Brasil assim sendo uma grande parte dos nossos problemas eles estariam acabados com o nosso fim então o genocídio ele tem esse objetivo muito claro de exterminar física e simbolicamente um determinado grupo ético-racial e foi falado aqui de inúmeros dados que apontam para isso mas mais importante do que isso de dizer novamente desses números acho que a gente tem que colocar algumas coisas algumas proposições que busquem de fato enfrentar esses termínios Priscila está aqui Priscila é uma conhecida amiga e ela durante muito tempo ela fez parte do até hoje faz parte do Foro das Juventudes e eu peguei Priscila mais do que trazer eu trouxe os números também mas mais importante do que dizer novamente os números eu vou colocar aqui algumas das propostas da campanha contra o extermínio das juventudes que são proposições que inclusive o deputado e outros aqui presentes podem elencar e possivelmente colocar isso como projeto de lei uma das principais coisas das principais motivações da inserção da criminalidade dos jovens de maneira geral e também do jovem negro é a falta de reconhecimento como que a gente vai criar políticas públicas na escola Macaé essa iniciativa é uma dessas certamente vai contribuir para esse reconhecimento mas como que a gente cria políticas públicas para enfrentar de fato o extermínio da juventude a gente precisa pensar o reconhecimento das juventudes especialmente as juventudes negras que estão na escola porque aqui o nosso processo conforme eu falei foi colocado aqui o nosso processo de escolarização ele é diferenciado porque ele é marcado pela exclusão então uma das propostas a gente tem que começar a pensar propostas que visem empoderar as crianças os jovens negras essa audiência cumpre uma das propostas que foi pensada lá na campanha contra o extermínio de jovens que é dar visibilidade para essa situação de 2005 até 2015 318 mil jovens foram assassinados 318 mil jovens conforme o capitão aqui pontuou países que estão em guerra civil morrem menos pessoas então a gente tem que dar visibilidade para essa situação acho que essa audiência cumpre esse objetivo além disso essa audiência também é um espaço que dá visibilidade à letalidade específica da juventude negra então nós temos que pensar como que a gente faz para que esse jovem negro ele não se insira na criminalidade como que ele se sinta pertencente e valorizado dentro da escola e dentro da sociedade como um todo aqui no estado a gente está com um problema que é com relação ao fica vivo fica vivo tem seus inúmeros defeitos mas foi um programa que em alguma medida contribuiu para a diminuição do número de jovens assassinados então a gente tem que começar a implementar e fortalecer os programas e as políticas públicas especificamente para as juventudes a gente está na casa do povo entre aspas na votação do orçamento que parte do orçamento está destinado às juventudes acho que a gente tem que começar mais do que dizer é importante dizer tem que dizer sempre dizer a gente tem que ficar abalado com isso dos números mas mais do que isso a gente tem que começar a pensar propostas e soluções para que esses números diminuam com relação a questão das cotas as cotas conforme foi colocado também é uma uma situação paliativa entretanto ela é importante eu por exemplo eu fui aluno das cotas raciais pelo ProUni então talvez certamente se não tivesse esse programa essa ação formativa específica para o jovem negro talvez eu não estaria aqui talvez eu não teria formado então a gente tem que começar a pensar essas soluções uma outra coisa que o capitão aqui talvez pode dar mais explicação é com relação às investigações de todos esses jovens negros que morrem quantos são investigados a polícia militar tem tem toda a sua rigidez para algumas coisas com relação a greve eu aposto que se um cabo fizer sem autorização uma greve ele vai ser punido e quando lá na ponta o soldado o cabo o sargento discrimina persegue mata por mais que você tenha dito que mil policiais foram exonerados me parece os números indicam que há uma perseguição muito grande que não tem uma resposta efetiva da polícia para com essa situação porque não é uma situação isolada é uma situação generalizada o racismo está institucionalizado dentro da polícia militar então a gente tem que começar a pensar soluções para isso e dentro desse contexto acho que mais tão importante quanto é a gente pensar uma segurança pública que seja desmilitarizada a gente não pode caminhar ainda com esse modelo de segurança que tem sido o sustentáculo do Estado para matar a juventude negra então a minha fala que é mais importante do que dizer isso está bem claro dos índices de violência contra a juventude é de pensar propostas espero que o deputado que todos aqui presentes possam começar a pensar a formular proposições mais eficazes para solucionar esse problema só isso muito obrigado obrigado Lucas eu vou pedir o capitão depois que nós vamos ter um momento no final da primeira intervenção depois considerações finais nesse momento os questionamentos podem ser esclarecidos passo a palavra agora para Mariana Salles Abreu estudante de ciências sociais da UFMG boa tarde bom dia ainda gostaria de cumprimentar a mesa e eu queria começar falando um pouco sobre uma coisa que para muita gente é óbvia mas que na verdade para muita gente não é que é sobre a história do Brasil que por que a gente chega num ponto em que a gente tem que realizar uma audiência para falar sobre um número de assassinatos absurdos que ativem uma população específica o Brasil quando ele foi colonizado tinha dois argumentos principais que sustentavam isso um era um argumento de evolucionismo cultural que falava o seguinte os povos indígenas e negros são menos evoluídos e por isso eles são menos humanos e eles podem ser escravizados por causa disso o segundo argumento que eu acho que é muito grave também tinha base religiosa e ele falava que os negros na África viviam em situações muito parecidas com o inferno e que a cultura deles era muito semelhante ao que os católicos pensavam como inferno e que por isso eles deviam ser dignificados através do trabalho e salvados pelo trabalho e que por isso o Brasil seria o purgatório para essas pessoas a gente começa a pensar que a colonização não acontece só de uma forma física não só pela violência física acontece também por uma violência simbólica muito grande os negros eles foram levados a acreditar e a população foi levada a acreditar que a sua cultura era menos importante a sua cor era menos importante os seus traços e por isso eles foram separados as famílias eram vendidas separadamente então eles não tinham direito nem a ter uma família isso criou na América Latina inteira um sistema de hierarquia que a base dessa hierarquia era a raça e isso não acabou até hoje até hoje os negros estão em uma situação que eles não conseguem acessar as coisas que os brancos e os indígenas também não depois quando a república foi proclamada aconteceu um processo de urbanização que levou tirou as populações negras dos centros das cidades e levou para as periferias e criou bairros muito menos estruturados e que segregou a população negra de uma forma absurda também e falando um pouco antes da questão da abolição da escravidão ela não foi abolida obviamente porque caiu uma luz de razão nas pessoas brancas e falaram meu Deus essas pessoas são humanos e eu não posso escravizar teve um fundo econômico muito grande nesse processo que foi o seguinte foi aprovada a lei Eusebio de Queiroz que foi que proibiu o tráfico de pessoas negras para o Brasil a compra de um escravo ficou muito cara e sustentar um escravo na fazenda que não era como se você sustentasse um filho é você estar criando matéria-prima para o seu trabalho era isso que os negros eram matéria-prima de trabalho objeto de trabalho era isso que estava acontecendo e ficou muito caro então o raciocínio foi eu vou pagar um salário muito mais baixo do que o que eu gasto para sustentar essa pessoa que obviamente não vai dar para essa pessoa comer ter casa e ela vai ter que continuar trabalhando a minha lavoura porque no mercado de trabalho eles não vão ser aceitos não deram educação não deram a menor estrutura e ainda depois teve esse processo de expulsão dos negros da cidade que fez com que eles fossem absolutamente segregados e se mantivessem numa posição que as pessoas tinham que sair da escola para trabalhar muito novos e não conseguissem se manter e é por isso que eu fico muito indignada quando as pessoas falam que as cotas sociais não são válidas porque elas são porque eu não tenho um processo histórico que faz com que as pessoas não consigam se manter na escola da mesma forma que pessoas que têm o privilégio de poder só estudar elas têm que trabalhar também elas têm que lidar com uma série de coisas que outras pessoas não precisam uma outra coisa que eu queria falar é o seguinte tem estudos que sustentam muito fortemente que a criminalidade ela é muito mais forte em sociedades desiguais e não é só em desigualdade econômica desigualdade racial também é um fator nisso segregação urbana também é um fator nisso isso quer dizer que diminuir a criminalidade no lugar não tem a ver com aumentar a violência no lugar não é aumentar a segregação nem é aumentar a desigualdade tem muito mais a ver com dar condições para esse grupo que está segregado de poder se afirmar através da cultura através do esporte de ter perspectiva porque o que acontece é que eles estão num lugar que a gente pensa que várias coisas não são para a gente só que na verdade elas são elas têm que ser e isso tem que ser falado para essas pessoas o que não pode ser falado é que você nunca vai chegar nesse lugar e ponto eu fico pensando que quando eu estudei a história da África no ensino médio foram umas três aulas que falaram da África como se fosse um país e que não falou de várias especificidades que fazem daquele lugar um lugar muito rico e muito importante e não falou de histórias muito importantes do tipo eu duvido que alguém saiba muito pouca gente saiba que antes da segunda guerra mundial os campos de concentração foram criados na Namíbia pelos alemães e a gente não sabe disso a gente não sabe da importância que a África teve na criação dessas desigualdades que são mundiais recentemente entrou muitos negros na universidade por causa das cotas isso evidencia racismo dentro da universidade mas também cria uma nova perspectiva que é que a gente precisa ser ouvido a gente quer falar o que a gente precisa para acabar com essa desigualdade a gente quer a gente quer estar nas universidades a gente quer ter oportunidades a gente quer estar nos teatros nos museus nos cinemas não só como espectáculos a gente quer estar lá para expor para dirigir para ter uma profissão que seja visível e que não seja aparecendo só como as profissões menos valorizadas a gente quer aparecer como advogado também a gente não quer que tenha um negro lá no congresso ou na presidência e que isso seja dado de exemplo para falar olha só vocês já conseguiram a gente ainda não conseguiu a gente está na metade do caminho ainda se estiver na metade e a gente precisa começar a mudar o nosso pensamento com relação a criminalidade no Brasil que não é uma questão de reprimir mais porque isso enche o sistema penitenciário isso alimenta o sistema o ciclo de criminalidade e alimenta o ciclo de pobreza também a gente tem que começar a prevenir que as pessoas precisem entrar no crime para poder se inserir numa sociedade para ter condições mínimas de sobrevivência e é isso que eu tinha para falar ok obrigado a Mariana pela contribuição pelas palavras agora em seguida nosso penúltimo inscrito o Romulo Luiz Veloso de Carvalho defensor público assessor institucional do gabinete representando a defensora pública geral Cristiane Neves Procord Malardi bom dia a todas e a todos eu vou primeiro agradecer o convite porque foi uma oportunidade de uma manhã de aprendizado de falas ricas e extremamente motivadoras para a gente continuar desempenhando nosso trabalho lá na defensoria pública eu fiz alguns apontamentos aqui para eu não vou cansá-los com a minha fala mas eu fiz alguns apontamentos aqui pela ótica da defensoria pública da instituição que deve promover os direitos humanos como é que a gente pode como é que a gente enxerga essa questão do genocídio da população negra e o problema do racismo ainda muito enraizado na sociedade tem uma música do Chico que ficou famosa agora no debate do Supremo Tribunal Federal filha do medo a raiva é mãe da covardia ao a gente analisar essa música que é a música Caravanas a gente vai ver que ela não estava falando bem daquele contexto ela foi retirada de contexto as caravanas que o Chico se refere é o ônibus 474 do Rio de Janeiro que sai do Jacaré para ir às praias da Zona Sul no final de semana e aí ele mostra como a classe média a classe rica lá das praias tem seu bairro entre aspas invadido pelo povo da periferia e como o Estado ele opera de forma preconceituosa ao instaurar blitz para fazer revista naqueles ônibus antes que ele possa chegar na orla e essa é a caravana então a fala ela foi um pouco retirada de contexto é bom a gente retomar eu estou até para escrever uma coisa sobre isso retomar o que que era exatamente aquela fala ela foi usada até para um discurso de punitivismo e é completamente associado do que realmente estava ali presente pelo menos a percepção que eu tive lendo aquele trecho que fica muito claro para mim outra música é o Rapa em 1994 ele disse que todo camburão ele carrega um pouco um pouco de navio negreiro e a gente essa lição foi dada na década de 90 e a gente vê que as viaturas das secretarias de administração prisionais ainda carregam um pouco de navio negreiro a gente não conseguiu ainda modificar de forma adequada a realidade social em que a gente está mergulhado eu falo do ponto de vista de um defensor criminal um defensor público titular de execução penal agora cedido para a administração superior mas eu sou defensor criminal na base na origem do meu trabalho do dia a dia e eu trabalhava no Seresp de Betim ali com 1.500 presos quando deveriam ter uns 400 e a paleta de cores ali ela é muito bem definida a quem o estado onde é que a intervenção penal e criminal como é que ela é gerida e como é que ela é realizada para mim ali foi uma experiência que mais do que sair dos livros sair da faculdade de direito quando a gente escuta falar na matéria de criminologia que o direito penal ele é seletivo ali eu pude ver atrás das grades que o direito penal ele é seletivo e já foi falado por aqui a gente vive numa sociedade que se proclama igualitária feliz e harmônica quando ela é preconceituosa extremamente conflituosa e com problemas e feridas muito abertas ainda a gente viveu séculos de escravidão e tem um processo ainda em curso de integração e de naturalização da convivência desse povo que ainda é estigmatizado pela forma de operar o estado aí eu coloquei aqui que apesar da fala do nosso colega polícia militar aqui citando dados que nos trazem algum alento em relação a melhora a gente teve não tem muito tempo em 2013 ficou famosa uma ordem de serviço da polícia de campinas que mandava isso está na internet para quem quiser consultar no google que os policiais abordassem jovens de 18 a 25 anos negros em bairros abastados de campinas recentemente teve um caso em Maringá que a polícia também circulou com o timbre da polícia militar uma ordem para que fossem abordados jovens com atitudes suspeitas e aí vinha lá o que são essas atitudes suspeitas vinha escrito jovens negros de idade de 18 a 25 anos o povo que é massacrado e que sofre esse genocídio que hoje a gente está aqui proficulamente debatendo sobre a a colega Priscila colocou a questão do conhecimento negro aqui da cultura e a gente vai ver também nas escolas a gente estuda a revolução francesa o processo de unificação alemã a gente estuda a revolução americana e a gente não vai estudar a cultura africana a gente não entende como é que se formou o estado africano quem aqui teve uma aula de história densa uma aula de história aprofundada sobre o que aconteceu na África no século 20 no século 19 ninguém sabe ninguém sabe e a gente não vai mudar essa cultura fazendo leis de criminalização o racismo ele é criminalizado a injúria racial é criminalizada mas vamos refletir se com lei com canetada de Brasília a gente vai mudar a realidade social que essas pessoas sentem na pele e eu lá entrevistando no presídio eu digo que não eu digo que isso não mudou e não que não seja importante só que o racismo hoje ele é sutil é mais difícil você ver um racismo declarado alguém que vai ofender e praticar uma injúria racial de forma deliberada como a gente viu um famoso comunicador agora sem constrangimento por trás das câmeras fazendo mas a gente tem aquele racismo velado aquele racismo disfarçado que a criminalização não vai alcançar que é muito difícil se caracterizar vai ficar naquele limite é uma brincadeira é uma liberdade de expressão quando a gente sabe que não é quando a gente sabe que aquela cultura que está ali sendo repercutida mata exclui discrimina aí o Nilmaro trouxe também o secretário um dado animador que seriam esses 20% de preconceituosos sempre teriam existido o Nilmaro colocou que são pessoas que defendem a ditadura militar pessoas que são racistas seriam os 20% que a sociedade majoritariamente não é assim eu fico feliz com essa percepção mas eu acho que se são só 20% a notícia ruim é que eles hoje estão organizados as redes sociais o Humberto Eco coloca isso ela organiza essa entre aspas idiotização da sociedade e ela vai dar voz hoje em dia um prêmio Nobel tem a mesma canal de se comunicado que qualquer pessoa ali por trás daquele anonimato que ele se julga ter do perfil dele da rede social ele vai se sentir livre e tranquilo para proferir ofensas contra Thais Araújo contra o Lázaro Ramos toda vez que eles se colocam de uma forma crítica a política de Estado da política racista que a gente vê aí sendo reproduzida de forma constante então a gente tem se por um lado seriam minorias essa minoria está se perigosamente organizando e se a gente tem uma perspectiva de a gente tem que fazer isso refletir no Congresso e etc o cenário não é animador nas pesquisas que se aviziam e que vem sendo noticiada a gente tem um avanço de uma aula ultraconservadora marcadamente preconceituosa de forma muito patente muito clara me parece e a gente não pode ignorar esse fenômeno esse debate e é mesmo resistir a ocupar espaços o Boa Ventura de Sousa Santos ele colocou isso recente ele colocou que a gente tem que parar de apoiar as lutas e a gente tem que estar nas lutas a gente tem que parar de achar que está fazendo política pública e política social dando curtida no Facebook e compartilhando textão até porque pelo algoritmo da rede social aquele textão só vai alcançar gente que já nos curte gente que já pensa como a gente então a gente vai ficar fazendo discurso para convertido em rede social sem aprofundar o debate social sem aprofundar o debate que tem que ser feito dentro da sociedade e os partidos políticos perdem às vezes e a defensoria pública perde também essa oportunidade eu faço essa crítica interna que a gente tem que estar dentro das comunidades a gente tem que estar dentro tem que estar próximo da população fora dos gabinetes fazendo essa ponte porque a rede social ela tem uma ela reverbera mas ela vem reverberando de forma pelo menos até agora muito mais perniciosa perigosa em relação à difusão desses conhecimentos e essa perda da vergonha de praticar e falar racismo de Estado de naturalizar essas práticas que a gente tinha anteriormente esse discurso estava dentro do armário estava velado isso sai isso é colocado nas redes sociais então é um momento de muita reflexão muito perigoso que a gente está ainda aprendendo como lidar é um novo obstáculo um novo desafio para quem está aí na luta como vocês estão de forma mais ali no front desse combate para enfrentar para fazer um para fazer um contraponto democrático um contraponto que é necessário para evitar essa naturalização desse ódio de Estado em relação ao curso superior a gente tem a política de cotas mas ainda assim quando a gente vai olhar para a formatura do curso de medicina a gente vai ver aquele mar parece que a gente está vivendo em um país nórdico mesmo com a política de cotas por quê? porque apesar da política de cotas de regra o corte vai ser lá no alto e as pessoas que não tiveram não partiram da mesma largada elas não conseguem chegar lá naquela nota de corte de medicina então às vezes você tem a política de cotas e não vai aprovar às vezes ninguém dependendo do sistema que você tenha e aí você vê isso para mim a faculdade de medicina ela é uma faculdade que até nas instituições públicas cara para fins de instrumento para fins de curso ela é longa você tem que se formar além de fazer a residência depois então fica reproduzindo preconceitos também a gente tem que ter uma política de inclusão que permita além da entrada a manutenção daquele que está ali teve acesso ao ensino superior nessa política que é válida e ela tem que ser aperfeiçoada e não depreciada eu não vou me alongar muito mas a gente tem ainda como é que a gente ainda vive na sociedade marcadamente racista o Ives Gandra agora presidente do TST ocupa um cargo importante deu uma declaração e eu gosto de dar nome porque é pública a declaração dizendo que ele como é que ele faz acho que a gente já tem escrito num blog tem uns anos mas isso repercutiu recente como é que ele faz para viver no Brasil não sendo negro nem homossexual nem mulher e sendo hétero rico e aí ele coloca no mesmo bojo ele coloca ali ainda não sou assaltante e não sou ocupador de terras ele coloca no mesmo bojo negros homossexuais mulheres assaltantes e ocupador de terras essa fala é pública quem quiser acessar e aí ele coloca eu sou hétero trabalhador ele coloca aí ele faz o antagonismo muito claro o português ele não deixa a gente ser leviando aqui mas o contraponto que é feito na fala dele é essa é esse então o preconceito marcado ali pelo menos de forma não sei se é de forma desavisada mas ele reproduz uma forma preconceituosa de olhar para esses grupos que são vulneráveis ainda a partir das políticas que são desenvolvidas aí já trazendo para o lugar do direito já que é onde eu posso ser mais propositivo e aí trazer também para reflexão aqui a nossa política de drogas a gente tem uma discussão no Supremo Tribunal Federal sobre a descriminalização das drogas teve o voto do ministro Gilmar Mendes teve o voto do ministro Luiz Roberto Barroso pediu um visto do ministro Alexandre Moraes mas o que está sendo em debate o ministro Barroso abriu divergência para dizer que ele queria descriminalizar o uso apenas da maconha e aí a gente vai e aí eu escrevo na minha sessão de mestrado sobre a política de drogas do Brasil e aí a gente vai ver como é que essa própria forma de descriminalizar apenas a maconha vista como a droga relaxante a droga da classe média ela também carrega um preconceito porque o usuário de crack que é a droga mais barata as drogas das periferias ele vai continuar sendo criminalizado mas o judiciário do país quer descriminalizar parece que caminhará para descriminalizar o uso da maconha vista como uma droga da classe média então até na política de drogas no debate que se faz hoje no Supremo Tribunal Federal a gente tem lá uma marca de preconceito de Estado de forma de gerir a política de drogas do Brasil o crime de desacato a criminalização ainda do desacato na Defensoria Pública eu fui relator de uma proposta para retirar de todas as repartições a ameaça velada de que desacatar funcionário público será criminalizado entendo que ela é violadora da liberdade de expressão e que tolhe o direito de contestação da atitude do funcionário público em serviço e a Defensora Geral felizmente acatou o meu pedido e ela publicou a gente retirou da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais todos os avisos que possam inibir a crítica daquele usuário do nosso serviço que o defensor público que fica aquela ameaça velada ali no corredor parece que não mas aquilo também é uma forma de oprimir do Estado e isso nas batidas policiais a gente sabe como é que vira e mexe são carregadas pessoas porque às vezes tiveram uma postura combativa não tiveram aquela postura passiva, dócil diante de uma abordagem mais violenta ou abordagem mais truculenta e aí tem essa figura essa espada que fica sobre a cabeça daquele que quer contestar do desacato e teve uma turma do STJ que entendeu que o desacato feria a Convenção Interamericana de Direitos Humanos e foi com base nessa decisão que eu fiz esse pedido agora a sessão do Superior Tribunal de Justiça voltou atrás e disse que o desacato continua sendo crime as defensorias públicas a gente vai levar isso para o Supremo Tribunal Federal e a Defensoria de Minas aqui eu já fiz sugestão para a gente entrar como amigo escuro para contribuir para esse debate lá no Supremo isso é uma outra forma como o direito reproduz também preconceitos e não só a polícia militar mas o judiciário que é quem confirma o flagrante e quem converte ele em preventivo às vezes numa zona limite entre o usuário e o tráfico de drogas sempre dependendo dependendo de onde seja a abordagem para uma área aqui é uma área intensa de crime de tráfico de drogas onde é que é essa área intensa de crime de tráfico de drogas para o judiciário as periferias nacionais não são os condomínios a gente não vê ninguém chutando porta em condomínios de classe média alta e aí não é só a polícia é o judiciário que depois vai legitimar essa prática nas periferias quando a polícia vai chutar a porta de uma comunidade vai chutar a porta de uma periferia nacional isso não estou falando de Minas Gerais estou falando isso de política pública Brasil como é que depois vai ser chancelada e vai dizer que isso é uma mera irregularidade essa é a jurisprudência do judiciário mera irregularidade tinha ali um crime permanente foi a tese desenvolvida porque o policial teve notícias de uma pessoa que não pode se identificar sempre que ali era praticado tráfico de drogas e são práticas que a gente vê no dia a dia da minha audiência criminal eu tinha cinco audiências de instrução e eu estou falando aqui isso era dia a dia nosso não é uma coisa que eu li no livro é uma coisa do meu dia a dia mesmo que a gente verificava helicóptero só em algumas operações e aí tem questão outra que eu estou em diálogo com a polícia civil aqui do estado de Minas Gerais e aí talvez sendo propositivo eu conclamo aos deputados para talvez nos ajudar aqui a comissão de direitos humanos essa questão de apresentação de presos à imprensa como é que isso não está regulado e aqui em Minas Gerais ainda acontece eu fiz uma recomendação à polícia civil de Minas Gerais que não fizesse esse tipo de abordagem ou quando fizesse justificasse por escrito qual é a utilidade dessa apresentação do ser humano ali preso para investigação porque num crime de estupro talvez tenha alguma alguma utilidade teve subnotificações e aí a hora que ele é apresentado ali mais pessoas poderão aparecer e registrar agora num crime de tráfico de drogas o que aquele pequeno avião da periferia vai contribuir mostrar ele como um troféu de roupa da Secretaria da Secretaria de Administração Prisional ali sentadinho logo depois da apreensão de olho arregalado ali ainda sujo das vezes da abordagem sentado como um troféu ali lógico que tem a questão corporativa de divulgar o trabalho é interessante agora por que não divulga o nome a idade por que precisa divulgar o rosto porque isso vai reproduzir porque quem é sempre apresentado são os ricos são presos vocês já viram algum político famoso milionário ou um empresário famoso sentado de roupinha sendo com um batalhão de repórter tirando foto piscando foto dele como se fosse um troféu então essa essa postura quase animal de gerir um preso em flagrante e aí tem caso na Defensoria Pública as pessoas que foram acusadas de homicídio foram apresentadas dali há alguns meses a gente conseguiu a absolvição dele se comprovou que ele não tinha aquela participação e como é que ele volta depois para o bairro depois que ele já foi apresentado ali como é que ele volta depois para a periferia depois de ter sido acusado de um homicídio triplamente qualificado e aí depois ele é absolvido então sem o devido processo legal sem o respeito de garantias fundamentais a gente tem a utilização desses presos como troféus então a gente tem que ter muito cuidado e aí no Rio de Janeiro teve uma ação civil pública da Defensoria Pública que proibiu desde 2014 essa prática e se a gente não conseguir chegar num termo aqui infelizmente a gente vai caminhar também para uma judicialização desse problema a gente tem parecido inclusive da advocacia já do Estado dizendo que tem que fundamentar e aí a gente fez uma primeira reunião essa reunião não foi e eu estou aguardando o contato que isso ia ser levado à chefia de polícia até hoje não me retornaram a ligação isso já tem alguns meses então eu vou reiterar estou aqui anunciando isso em primeira mão na Comissão de Segurança Pública eu vou na Comissão de Direitos Humanos e também vou oficiar a Comissão de Segurança Pública que eu vou reiterar esse pedido para que seja criado um procedimento e que tenha motivação porque o funcionário público tem que motivar os seus atos principalmente quando ele vai utilizar o corpo de outro sem a permissão dele ele tem que motivar porque o procedimento a restrição de liberdade ela é toda balizada na forma legal não tem nenhum dispositivo que autorize esse tipo de procedimento e a pessoa tem que motivar ali a utilidade dele e sempre que puder preservar a identidade colocar uma tarja no rosto me parece que também deve ser feito mas então esse é um debate que me parece que contribui também dentro da política do direito para a gente conseguir ganhar terreno e avançar nessa transformação de um Estado ainda marcadamente que opera de forma muito preconceituosa então é basicamente essas informações que a gente tinha para contribuir aqui por parte da Defensoria Pública e agradecer a oportunidade da comissão de todo mundo que fez o uso da fala dessa mãe enriquecedora e que me faz voltar para a instituição renovado e animado para desenvolver projetos dentro dessa temática um bom dia a todos e agradeço a atenção de todo mundo nós ouvimos aqui o Romulo Luiz Veloso defensor público assessor institucional do gabinete da Defensoria Pública Geral e agora o nosso último inscrito deputado federal regional do Lopes quero pedir aqui a assessoria para ajudar aqui a acomodar o deputado aqui na mesa você vai ter que chegar aqui para a mesa por causa do microfone deputado e depois da fala deputado Reginaldo se o público presente desejar se manifestar nós vamos abrir o espaço também para as inscrições então obrigado deputado Cristiano Silveira nosso presidente da comissão de direitos humanos deputada Celisa Viola agradecer aqui o Flávio Renegado irmão de caminhada jornada em nome dele eu cumprimento todos os presentes Priscila cumprimento aqui todas as mulheres presentes quero primeiro dizer que nós estamos debatendo aqui o que na minha opinião é o maior problema do país que tem que ser enfrentado que é a questão da violência agora é evidente que para enfrentar a violência e lamentavelmente a questão dos homicídios no Brasil tem que enfrentar focalizado na morte dos jovens negros e pobres por uma questão muito simples porque quem morre são os jovens negros e pobres o Brasil nos últimos 15 anos reduziu quase aproximadamente 35% de morte de jovens brancos e no mesmo período o Brasil aumentou quase 40% a morte de jovens negros e pobres e os indicadores comprovam que 80% das pessoas que são assassinadas no Brasil são negros portanto nenhum programa de Estado nenhum programa de políticas sociais e no campo da política de segurança pública será vitorioso se de fato não tiver uma estratégia para enfrentar a morte dos nossos jovens negros e pobres primeiro eu quero aqui denunciar a quem interessa esse silêncio da sociedade brasileira perante tantos cadáveres a quem interessa eu acho que todos nós são pecadores todos os deputados federais todos os deputados estaduais todos os vereadores todos os prefeitos os governadores o presidente da república todos os comandantes das polícias o ministério público o juiz o sistema de perseguição penal as perícias os promotores nesse campo todos são pecadores todos são responsáveis pela situação do país e em especial eu acho que a grande mídia brasileira é criminosa por que que a grande mídia brasileira é criminosa por que ela deixa naturalizar ou ela contribui para naturalizar ou ela diria mais alguns programas incentiva inclusiva o assassinato de pessoas pobres e de negros no Brasil eu tive a oportunidade de aprovar na CPI de Extermínio Jovens Negros e Pobres a convocação das quatro grandes emissoras no Brasil é lógico que eu tive que negociar porque são deuses então eu tive que ir até a eles para ouvir e falei para da Tena Marcelo Rezende que já até faleceu que o que eles promovem no programa deles é uma autorização de execução extrajudicial porque muitos de nós e eu sou contra a pena de morte mas o Brasil tem uma pena de morte ainda mais agravada que é extrajudicial o Brasil executa e permite o assassinato dos nossos jovens no país porque de fato todos nós evidente ficamos comovidos e não queremos morte de ninguém mas a grande mídia perde semanas meses com o assassinato de um americano que entra em uma igreja no Texas e mata 26 pessoas mas nesse período que a grande mídia perde esse tempo para falar desse assassinato o Brasil já matou mais de mil pessoas então é evidente que a grande mídia é responsável primeiro que ela não dá visibilidade ao debate ela deixa na invisibilidade um debate extremamente comprovado olha para vocês verem em 30 anos de redemocratização 32 o Brasil matou uma população do Uruguai será que alguém pode achar isso normal nós matamos 3 milhões de pessoas tem mais desaparecidos na redemocratização do Brasil que no processo da ditadura porque quando um Estado consegue diminuir o índio de homicídio na mesma proporção aumenta o número de desaparecidos é lógico que eu não consegui com o tempo da CPI investigar os desaparecimentos mas causa uma desconfiança quais são as causas desses desaparecimentos há muita denúncia de cemitérios clandestinos de desovas portanto esse tema deputado Celis Naviola é o tema mais importante que nós temos que enfrentar enquanto homens públicos e a sociedade brasileira deve enfrentar esse tema portanto eu depois de caminhar com a CPI e ter concluído a CPI de violência contra jovens negros e pobres e olha que eu nunca quis participar de CPI porque a impressão que eu tenho que a CPI termine em pizza realmente então para não queimar a língua e nem pagar porque eu falo quando nós terminamos a CPI é evidente que ela por si só e a sua conclusão foi um fato histórico porque é a primeira vez que um parlamento federal reconhece que o Brasil é racista vamos ser bem objetivos porque essa dissimulação é a causa da naturalização das mortes então porque o genocídio e as mortes dos nossos jovens tem uma base a base do genocídio é o racismo institucionalizado no Brasil em todas as instituições vamos ser o que o âncora da TV Globo fez é o que ele pensa só tem que ele faz teatro na frente das câmeras mas é aquilo que ele pensa imagina o principal televisão do Brasil com o maior índice de popularidade e o seu principal âncora pensa daquela forma por isso que não há espaço para debater esse tema na grande mídia mas se fosse o inverso não precisaria ser esse montante mas se fosse o inverso fosse uns 4 5 mortes por dia de brancos isso não estaria na situação e no silêncio que se encontra o tema ou na invisibilidade que se encontra o tema portanto deputado Cristiano quando terminamos a CPI e definimos que há o racismo e existe o genocídio tem gente que exagera dizer que há genocídio tem muitos genocídios no mundo afora que mataram muito menos pessoas do que matam no Brasil eu comprovei eu peguei todos os genocídios que foram reconhecidos muito menos mas estão bem essas pessoas não importam com tanto cardáver que são acumulados dias a dias do qual a nossa persecução penal o nosso sistema penal é falido porque ele fez uma opção o nosso sistema penal ele é patrimonialista vamos ser bem sinceros não há nenhuma preocupação da persecução penal no Brasil da perícia dos delegados do ministério público do juiz de elucidar crime contra a vida o Brasil tem o menor índice de elucidação de crime contra a vida é 3% 8% consegue ser elucidado e 3% são condenados então é evidente imaginamos todos aqui Priscila que se fosse uma escola para cada 100 alunos 97 fossem reprovados o que você acha prefeito próximo vereador prefeito Barbacena o que você acha que ia acontecer com essa escola o senhor vai ser prefeito um dia se eu chego lá na escola do senhor 100 alunos 97 reprovados o senhor não sairia da cadeira a tapa com todo respeito imagina se fosse um hospital deputado para cada 100 cirurgia 97 falecês na mesa de cirurgia aí com todo respeito o nosso sistema de segurança pública todo mundo quer mais recursos todos os debates com todo respeito são corporativos não é sobre políticas públicas representantes no congresso uma turma da polícia civil outra turma da polícia militar eu me dou bem com eles mas lamentavelmente o debate é só corporativo não há debate sobre qual é a política pública para melhorar a eficiência que autoridade nós temos para discutir segurança pública com um resultado de 97% de incompetência eu poderia perguntar esse premário aqui se alguém já fez um boletim de ocorrência alguém aqui já fez um boletim de ocorrência quem já fez levanta a mão quem aqui já foi convidado para prestar depoimento ou ser privilegiado hein Kikito porque é o seguinte para cada 100 boletim de ocorrência sabe quantos são convidados para prestar depoimento 0.19 quando um prefeito me pede um delegado eu conto para ele se ainda quer o delegado eu falo não muito obrigado gente vamos conversar sério nós vamos concordar com esse modelo de arquitetura de segurança pública no Brasil então eu quero aqui eu poderia colocar inúmeros dados tem um dado que é impressionante no mapa da violência talvez esse dado fala por si só 2004 2009 ocorreram no mundo 62 guerras internacionais grandes pequenas médias mais ou menos mas guerras declaradas morreram nesse período 204 mil pessoas teve inclusive os talibãs afeganistão o abuso do autoritarismo colonizador dos Estados Unidos em vários países mas nesse mesmo período que ocorreram 62 guerras internacionais conflitos guerras o Brasil matou mais o Brasil conseguiu matar mais o Brasil matou 209 mil pessoas então primeiro esse debate precisa ser desprivatizado a sociedade brasileira tem culpa nesse debate porque se nós tivéssemos discutindo aqui as metas do plano nacional de educação estaria lotado aqui se a gente tivesse discutido aqui o plano municipal de saúde estaria lotado se a gente tivesse discutido aqui o plano de assistência social estaria lotado nós enquanto cidadãos brasileiros temos extrema responsabilidade e nós da esquerda mais ainda porque nós da esquerda entendemos quase nada sobre segurança pública como a sociedade brasileira entende menos ainda esse tema se não for desprivatizado se ele não for de domínio popular esquece porque a fim e a cabo quem recebe o conceito sobre segurança pública é o cidadão então o que nós fizemos aí eu quero entrar aqui no que nós estamos anunciando hoje que a agenda é legislativa para enfrentar a violência propor uma nova arquitetura de segurança pública e enfrentar o genocídio aqui estão os principais projetos da CPI quando terminou a CPI nós apresentamos cinco emendas à constituição aprovamos e recomendamos de outras já em tramitação apresentamos oito projetos de lei dois projetos de resolução indicamos mais uns treze projetos em tramitação fizemos uns 80 acho que 82 duas recomendações e também fizemos deslocamento de competência de várias chacinas não elucidadas no Brasil para a justiça federal se eu fosse fazer deslocamento de competência eu ia fazer de mais de mil casos embremáticos no país não elucidados é evidente que nós elucidamos e pedimos deslocamento de alguns casos portanto a partir daí eu acho que tem um problema quem luta contra o genocídio é porque nós não saímos do denuncismo o denuncismo é importante sim mas qual é a pauta objetiva real que muda a situação e que enfrenta do ponto de vista propositivo e muda as estruturas para ter um novo país e aí eu acho que a gente não conseguiu incorporar essa agenda então eu confesso faço até um chamamento uma convocatória que nós precisamos criar uma massa crítica na sociedade com todos instituições várias organizações da sociedade para comprar uma agenda eu sei que às vezes até o movimento negro fala o parlamento é lugar de burgueses não tem negro é tudo verdade o parlamento é ilegítimo é verdade mas nós precisamos mudar o parlamento e ao mesmo tempo impor uma agenda para esse parlamento então nós precisamos escolher e ter algumas bandeiras qualquer entidade de classe qualquer segmento da sociedade apresenta uma agenda legislativa e trabalha essa agenda legislativa então a nossa ideia é organizar a agenda para 2019 organizar em 2018 desculpa organizar em 2019 e prestando conta da sociedade e tentar criar um movimento de pressão para ver se os relatores se os presidentes das comissões garanta o parecer para que esses projetos possam caminhar no parlamento brasileiro então é evidente que eu priorizei os projetos que não são de minha autoria por acaso eu assino lógico eu era presidente da comissão quando a emenda condicional você precisa ter 171 assinaturas então nenhuma emenda condicional pode ser apresentada para o CPI nem para a comissão é questão regimental mas tem fruto de um debate que eu percorri o Brasil nós somos em todas as capitais não só dentro da Sebreia mas nos territórios com alto índice de homicídio nós tentamos da forma a denúncia do nosso povo em relação à violência e também da forma legislativa a denúncia de enfrentamento ao racismo e a partir daí é um exemplo simples eu vi e peguei aqui alguns oradores falando sobre a história da África olha que absurdo nós fizemos uma lei o presidente Lula sancionou 9 de janeiro de 2003 a lei da história da África como componente curricular mas a grande questão é acho que nenhum município estado implementou literalmente aí eu tive que fazer uma nova lei na CPI para tornar crime de responsabilidade administrativa porque aí talvez o prefeito gestor vai querer cumprir porque senão vai ficar inelegível eu estou dando exemplo de coisas que já tem legislação que a gente buscou dar uma resposta mas os projetos mais importantes que eu acredito é mexer na arquitetura viu nosso representante da polícia militar é mexer na arquitetura da segurança pública eu sei que existe um debate que parte da sociedade acha que o problema do homicídio é todo da polícia militar e eu quero dizer aqui que não é verdade não seria justo esta afirmação e é um grande erro esta afirmação mas que é verdade que a letalidade policial é alta também é verdade e qual é o problema de um país que tem letalidade policial é porque as forças de segurança cuidam do irmão do compatriota tem que ser uma polícia cidadã e de aproximação portanto não pode existir letalidade esta é a questão mas na minha opinião há uma generalização também em relação que o problema de toda violência e de homicídio fosse exclusivamente um problema das polícias há uma banalização no país há uma banalização da violência no país grave que nós precisamos enfrentar ela está mais na persecução penal do que na responsabilidade só das polícias vamos ser sinceros se 3% elucidar dos crimes a perícia ou a polícia técnica científica não funciona no Brasil nós temos que dizer ou não e por que ela não funciona porque o Brasil é o único país do mundo o único eu não diria mas poucos países do mundo que as periças são vinculadas às polícias para o bem das corporações policiais as periças não podem ser vinculadas às polícias por isso nós apresentamos uma emenda constitucional nessa direção como eu também defendo por exemplo que o Brasil não pode conviver mais com duas meias polícias eu sou contra isso só interessa a disputa de poder de um poder incompetente porque não são competentes por que que tem duas meias polícias em Nova York que era a polícia mais desrespeitada do mundo sem credibilidade passou a ser a mais respeitada passou por um monte de processo e lá tem várias polícias tem parque tem praia tem turista tem de tudo mas todas tem o que nós chamamos de circo completo o estado brasileiro não aguenta pagar mais por capricho de disputa de poder de corporações vamos ser sinceros é outra coisa um prefeito me arruma um investigador você tira a história da polícia de aproximação e a polícia cidadã e a polícia comunitária da onde ela está numa área conflagrada que ela estabelece diálogo com a sociedade tira ela do processo de investigação e coloca uma outra que não tem nenhuma relação por isso não consegue resolver nada então são muitos problemas mas é lógico que tudo isso precisa de que? de controle externo é lógico que tem que ter controle externo das polícias ouvidaria então nós temos que fazer uma mudança completa nesse negócio de segurança pública completa sem discutir corporações é lamentável uma vez deputado Cristiano eu levei quatro oito estados quatro com maiores violências e os quatro com menores violências eu levei a defensoria pública levei lá o ministério público os juízes o comandante geral das polícias militar e da polícia civil aí eu fiz uma pergunta para todos a mesma pergunta fui perguntando assim se você perguntar para a polícia militar assim olha que legal o que você acha da unificação da polícia a polícia militar vai dizer o seguinte todas não estou fazendo generalização é um absurdo que nasceu separado deve viver separado cada um tem uma competência e papapá se você perguntar ao delegado geral da polícia o que você acha do ciclo completo das polícias todas as polícias poderam investigar é uma vergonha cada um deve especializar naquilo que tem de melhor e papapá se você perguntar ao ministério público que gasta três mil dias no inquérito o que ele acha dos hábitos de instrução é uma vergonha porque quem julga não investiga e papapá se você perguntar o juiz ele vai dizer o contrário final da ópera ninguém pensou no povo ninguém pensou na qualidade da política de segurança pública na eficiência todos com respeito pensar nas suas corporações e nos seus poderes essa é a dura realidade por isso que eu iniciei falando aqui que todos são pecadores porque é insustentável os dados insustentável ou alguém acha que pode ser aplaudido em praça pública ou alguém acha que a sociedade vai concordar com esse modelo e é um modelo caro é um modelo que somar tudo o que gasta na segurança pública chega a 260 bilhões de reais é o que gastamos na educação na creche até o doutorado é o que nós gastamos na saúde em todas as fases do SUS mais 20 bilhões de reais e tem gente que acha que o problema é colocar um policial em cada esquina para resolver o problema da segurança pública sem discutir coesão social sem discutir uma nova cultura sem resolver os problemas sociais são gravíssimos então aqui nós apresentamos todos esses projetos já está em tramitação como ele ali falou que é para apresentar proposta objetiva existe o que não falta daquele parlamento é proposição tem que saber se a sociedade quer tem que saber se a sociedade vai encampar essa é a questão que está colocada por último eu quero dizer que essa assembleia pode fazer a sua parte deputada Cristiano e Celisa Laviola nós apresentamos a emenda para desprivatizar o tema segurança pública e obrigar de obrigação constitucional que cada estado e município faça o seu plano de meta o seu planejamento como fizemos na educação com o plano nacional de educação a emenda está para ser aprovada no Congresso Nacional mas essa casa não precisa esperar a obrigação constitucional e nem o governador nós poderíamos enviar e eu tenho conversado com o secretário Sérgio e com o próprio governador Pimentel o plano estadual de enfrentamento a homicídios nós fizemos o plano nacional e vou votar até dezembro vou concluir até o dia 17 de dezembro para levar para o plenário um plano objetivo porque quem tem muita meta não tem meta nenhuma que são cinco macrometas para os próximos dez anos quais são as cinco macrometas primeiro reduzir o homicídio para um dígito se passar de um dígito é uma vergonha o país está em guerra civil reduzir para um dígito é preservar 600 mil vidas a cada dez anos de negro e jovem no Brasil segundo elucidar os crimes 80% será que em dez anos nós não podemos mudar o sistema de percussão penal e elucidar 80% dos crimes 80% dos crimes qualquer país pequeno pobre da América Latina elucida porque quanto maior a elucidação quanto maior menor a impunidade menor é o crime não é uma quanto maior a pena menor o crime não é isso mudança de código penal não resolve nada terceiro zerar a letalidade policial as polícias são garantidoras de direito e não violadoras de direito quarto nós temos que ser justos o conceito equivocado sobre segurança pública mata e morre não pode ter polícia de confronto por isso nós apresentamos a PEC para tirar as polícias de força auxiliar do exército polícia não é força auxiliar do exército isso nós herdamos na constituição democrática da ditadura do qual medo de ter uma nova marcha da legalidade que o Brizola derrotou o golpe no Jânio é lógico que o governador tem mais polícia que o exército porque o governador tem um milhão de polícia o exército tem 260 mil e essa vingulação de força auxiliar do exército é uma vergonha por que uma vergonha? porque interfere na formação dos policiais interfere na academia interfere no conceito errado porque ela cuida do irmão do compatriota o exército cuida do inimigo externo é conceito mas é importante então nós queremos tirar para quê? porque a polícia morre a mortalidade policial no Brasil é muito alta e fim a cabo o policial é pobre e negro também porque nós não podemos ter dois discursos vocês tem dúvida que quem morre na ponta porque a polícia no Brasil e eu defendo polícia de entrada única também que poucos países no mundo tem a polícia que os mais pobres entram para ser cabo e soldado e os mais ricos entram para o oficialato quer chegar comandante coronel vai para o chão de fábrica desenvolve talento de polícia e de investigação entra para ser soldado cabe e chega comandante nós podemos discutir e diminuir o interstício porque na verdade eu vim aqui em um debate sobre desmilitarização eu tenho dúvida o que é desmilitarizar? é não ter arma? o que é? eu prefiro achar que é um risco para o Estado de direito uma polícia civil com um milhão de pessoas sem nenhum comando isso nós temos que discutir na esquerda brasileira se está correto esse conceito e o que é o conceito de desmilitarizar então é lógico que é uma outra polêmica se a gente fosse discutir que pauta apesar que está aqui tem uma PEC sobre isso de unificação de uma polícia mas nós devemos discutir então é evidente que aqui eu fiz uma fala mais provocativa se a gente fosse debater cada PEC cada PL e tal vamos gastar aqui ficar um dia todo aqui no seminário no qual nós podemos fazer viu Cristiano? estamos à disposição para debater mas por último eu quero dizer que nós estamos nessa caminhada a quinta macro meta é fazer políticas de reparação de danos nós apresentamos uma PEC para 2% do IPI e para um fundo nacional de superação do racismo reparação de danos e promoção de igualdade se a comissão o SCPI está dizendo que é racismo tem que botar dinheiro ou não tem que botar dinheiro a questão é orçamento público então tem que colocar dinheiro criou a secretaria de promoção de igualdade racial em todos os lugares colocou os melhores quadros mas deixou os quadros lá vendidos por quê? porque não tem dinheiro como é que faz política pública sem dinheiro e sem dotação orçamentária? se tem prioridade tem que colocar dinheiro recurso orçamento então nós estamos propondo que 2% do IPI seja para um fundo nacional de superação do racismo por quê? porque a quinta macro meta fala em políticas sociais políticas sociais em território que tem homicídio sabem em quantos municípios ocorrem 90% dos homicídios no Brasil? porque a gente falando assim parece que todos os municípios estão matando todo mundo não é verdade tem muita violência no homicídio ocorrem 90% em 142 municípios não é por falta de gnóstico as pessoas sabem o território os homicídios ocorrem geralmente de quinta à segunda-feira as pessoas sabem o horário a partir das nove horas da noite as pessoas sabem a idade o pico é 19 anos as pessoas sabem que 93% são homens 80% são negros só não faz porque não tem vergonha na cara é possível refazer os territórios mas para isso precisa ter o que lá? universidade a universidade é só no centro com a burguesia tem que ter lá escola tempo integral não tem tudo lá é puxadinho não tem escola de 100 mil metros quadrados não tem os equipamentos não tem posto de saúde não tem iluminação não tem ciclovia não tem esporte não tem nada alguém falou aqui eu acho que foi o renegado nessas comunidades a presença da polícia deveria ser a última presença do Estado com todo respeito é a única que sobrou para eles a única presença do Estado é a polícia então nós não estamos tratando dessa maneira séria gente o cara vem para mim eu vou vender uma consultoria eu vou fazer um diagnóstico vai vender para sei lá para a caixa prego todo mundo já sabe é questão de ação e prioridade é questão de orçamento público ou vamos alocar orçamento público ou não vamos alocar orçamento público por isso que a quinta meta é objetiva e lógico essas cinco macrometas tem que definir as diretrizes quem tem que definir as diretrizes para cumprir essas macrometas é a Assembleia Legislativa dessa reunião aqui pode se construir uma comissão especial para elaborar o plano estadual como também os vereadores de Barbaceno podem fazer lá na Câmara a sociedade tem que dominar esse tema tem que assumir esse tema para si próprio ou se não vamos ficar no campo da denúncia que é importante mas precisamos sair para a ação então é nesse sentido que depois de esta caminhada nós estamos batalhando e quero apresentar essa agenda para debate porque parlamentar é provocador gente então eu quero me transformar um grande provocador a partir das matérias legislativas apresentadas no parlamento em todos os espaços de poderes legislativos no Brasil afora e por dentro de Minas Gerais para ver se a gente constrói algo novo real para mudar a situação que não pode esperar mais obrigado pela atenção obrigado deputado regional do Lopes consulta aqui aos convidados o público no plenário se deseja fazer uso da palavra alguma pergunta intervenção questionamentos então posso passar aqui para a consideração final não é isso e depois a gente pode aqui pensar alguns encaminhamentos da comissão aos membros da mesa então aos que desejarem fazer a consideração final Flávio pois não Flávio queria convidar todo mundo a partir de amanhã nós vamos ter na porta do Palácio das Artes o ato contra a censura vai estar acontecendo e lá nós vamos estar fazendo a partir de lá nós vamos lançar um festival que a gente fez ano passado que é o Somos Todos Black a gente vai estar fazendo um ato nós vamos estar lançando essa agenda do Reginaldo lá também acho importante a gente participar do processo todo mobilizar acho que em tempos onde a cultura está sendo marginalizada mais uma vez acho que é importante a gente como classe artística de resistência estar nesses espaços aí lutando pelo nosso direito de voz que é isso que a cultura tem direito de voz então nós vamos estar lá o Somos Todos Black tem a programação vamos ter várias mesas de discussão religiosidade arte extermínio da juventude negra vamos ter várias várias pautas inclusive o lançamento da agenda e vamos ter shows também então peço a todo mundo aí quem puder comparecer a gente está lançando o evento agora agora na parte da tarde vai estar com toda a programação e o abaixo-assinado já está nas minhas redes sociais também o Cristiano vai me dar uma força aqui também para a gente poder fazer o texto e mandar ele online também para quem quiser fazer a assinatura online mas já está nas minhas redes sociais o pessoal já pode interagir tanto no Facebook quanto no Instagram certo? obrigado Zumbi Vivo eu sou Zumbi eu sou Dandara vida longa ao meu povo a gente continua resistindo e sobrevivendo valeu ok obrigado Flávio Renegado aqui do meu lado direito desejo fazer as considerações gostaria de mais uma vez agradecer essa iniciativa de todos e como eu falei no final da minha fala é um dever de todos nós pessoas negras e pessoas brancas nos engajarmos nessa luta e nesse esforço antirracista eu quero também falar para que todas as pessoas que estão nessa mesa todas as pessoas que estão assistindo seja onde estiverem se sintam abraçados o que muito apareceu nas falas de cada pessoa são depoimentos pessoais de muita indignação e às vezes com sentimento muito de desistência algo que eu tenho trabalhado muito atualmente é a questão das nossas emoções e o que isso tem feito com a pessoa que é militante a pessoa que luta por causas que por muitos dizem que já são causas perdidas que a gente consiga sempre somar forças e lembrar que hoje que é dia 20 de novembro dia de Zumbi dos Palmares e dia de toda população negra que a gente nunca desista é fundamental o que a gente está fazendo e se a gente tiver que parar para respirar que a gente pare e respire mas pare e respire para construir depois uma sociedade seja mais justa e fica esse meu cumprimento para todo mundo obrigado é o João Vitor Martins doutor Romulo Luiz Veloso então só de encerramento eu queria conclamar todo mundo a reflexão agradecer a oportunidade mais uma vez de que a gente já está com as estatísticas elas estão foi até colocada aqui já na mesa a gente já está com as estatísticas todas prontas a gente é um país que não aguenta mais fazer estatística a gente tem que passar a fazer política pública de inclusão então a gente tem a gente já tem o mapa o atlas da violência saiu em relação a parte criminal a gente tem o sistema educacional uma série de dados estatísticas hoje a gente falou de inúmeras estatísticas aqui hoje e a gente tem que passar a discutir política pública a gente já desvendou toda a estrutura que a gente está inserido e toda a estrutura atrasada racista e de política de Estado racista também então a gente tem que promover política pública de igualdade verdadeira então essa é a conclamação que eu faço ontem e é emblemático ontem saiu na grande mídia um caso de um jovem ator negro que foi brutalmente espancado depois de ser assaltado e pedir socorro ele foi os seguranças foram convencidos que ele era o assaltante pelas pessoas que tinham acabado de assaltá-lo isso saiu ontem em rede nacional e foi emblemático que tenha saído na véspera do dia 20 então esse é um recibo duro um recibo que nos choca que é um soco no estômago e mostra que o sangue negro ainda vai sujando as ruas desse país está aí um jovem que foi brutalmente espancado depois de ser assaltado foi confundido de novo com assaltante então a gente negar que a gente está inserido no Estado racista já não tem mais espaço para esse tipo de debate foi colocado aqui a gente tem que passar a promover política pública de inclusão eu queria conclamar todo mundo a essa reflexão obrigado obrigado doutor Romulo Ione Ione Maria Gonzaga da CETPAC eu gostaria de agradecer mais uma vez pela oportunidade assim como disse o defensor público nós precisamos agora agir como disse Angela Davis precisamos de ação de todos e todas a sociedade tem que se haver com esse debate com esse enfrentamento ao racismo com esse enfrentamento a todo tipo de desigualdade neste sentido nós da subsecretaria de igualdade racial temos pensado a constituição de uma rede de enfrentamento ao racismo e a gente tem aqui hoje a presença da Assembleia Legislativa por meio da Comissão de Direitos Humanos CEDPAC PM Sociedade Civil a partir do Instituto Tucan Coletivo das Pretas Tudo Nosso a Defensoria Pública então eu penso que nós já temos aqui um grande número de pessoas que podem pensar a constituição dessa rede eu acho que outras medidas são necessárias precisam também ser elencadas mas isso já é para o início nós precisamos ter então políticas públicas e recursos públicos para efetização dessas políticas por isso na minha fala inicial eu trouxe a necessidade da gente pensar o PPAG e repensar quais são as prioridades de fato do nosso Estado para o enfrentamento ao racismo para a redução das desigualdades para o enfrentamento do genocídio da juventude negra e para o enfrentamento da mortalidade de negras e negros independente de qualquer faixa etária porque nós temos também uma mortalidade desde a infância a vida adulta a terceira idade vamos dizer assim então hoje nesse 20 de novembro mais uma vez conclamar todas e todos para essa luta que é de todas e todos então muito obrigado uma boa tarde e vidas negras importam vida para a juventude negra obrigado Ione com a palavra Priscila Ramalho da Secretaria de Estado de Educação gente rapidinho só aproveitar a oportunidade para divulgar a campanha VEM que é um chamamento que a Secretaria de Estado de Educação faz desde 2015 com foco nos jovens de 15 a 17 anos que estão fora da escola para que eles retornem à escola então a gente está com a campanha VEM até dia 25 que é o próximo sábado todos aqueles interessados em voltar a estudar que tiveram que interromper os estudos por qualquer motivo que seja e que desejam ter uma vaga em 2018 em uma das escolas cidaduais de Minas podem se inscrever no site da educação é o educação.mg.gov.br acho que é mais uma ação também que contribui muito para a gente conseguir garantir o acesso ao direito à educação a todas e todos obrigada gente obrigada Cristiano uma boa tarde para todas e todos ok nós que agradecemos para as suas considerações capitão Ricardo Forru da Polícia Militar de Minas Gerais queria novamente agradecer o convite a Polícia Militar ela vai estar sempre presente quando receber esse convite deputado Cristiano e que a gente como instituição democrática a gente está sempre preparado não só para ouvir elogios mas também para ouvir críticas e buscar a melhoria como instituição o debate sobre segurança pública no Brasil na verdade é uma coisa bastante complexa mas eu acho que a fala do deputado Reginaldo já acho que fechou todas as coisas que eu poderia acrescentar aqui de forma bastante completa e a Polícia Militar ela está sempre à disposição do povo mineiro para tentar fazer com que essa triste realidade ela possa ser resolvida só retomando só a fala que o Lucas pediu para perguntou para mim o Lucas tinha falado que queria saber sobre as questões das investigações dos homicídios dos jovens negros e confesso que eu não não possui esses dados até porque a investigação quem faz é a Polícia Civil a Polícia Militar ela atua naquele primeiro momento e aí novamente a Polícia Civil de Minas Gerais que vai fazer a investigação e a elucidação conforme o deputado Reginaldo tinha falado tem uma taxa de 8% de investigação 13% de elucidação nos homicídios no Brasil mas eu tinha essa é uma média nacional mas parece que Minas Gerais é um pouco melhor a última vez que eu vi esse dado a média nacional é um pouco melhor o que também não quer dizer que não possa também ser seletivo isso eu recebi outro dia eu participei outro dia de uma reunião com alguns atores do movimento LGBT e eles apontaram por exemplo que lá no movimento LGBT a elucidação de homicídios era menor do que do resto da sociedade e aí fizeram essa acusação de seletismo em relação a questão da elucidação dos homicídios contra a população LGBT então o que pode também ocorrer mas é uma função não da minha instituição então eu não me sinto preparado nem legitimado para discutir sobre isso e no mais coloco novamente o comando da instituição a disposição da comissão de direitos humanos e a gente espera cada vez mais poder fazer uma polícia mais cidadã e que possa atender essa demanda da sociedade obrigado capitão agora Fernanda Vieira de Oliveira coordenadora do projeto solta minha mãe e representante do coletivo pretas em movimento primeiro agradecer o convite e a mesa que foi excelente realmente queria aproveitar para incluir nessa agenda que o deputado Reginaldo Lopes apresenta e super importante uma outra agenda que foi construída pela sociedade civil já pelo segundo ano consecutivo que é a agenda nacional pelo desencarceramento que precisa ter uma atenção urgente porque são vários os projetos de lei que tem passado nos últimos tempos que aumentam ou o tempo de encarceramento ou o próprio encarceramento em si o número de pessoas encarceradas e que tem causado uma enorme preocupação o sistema carcerário em Minas está num processo bastante difícil um processo também que tem a ver com a questão dos recursos públicos também desse contingenciamento e isso coloca em risco a vida das pessoas e a vida das pessoas que vão estar em risco são jovens e negros que eram moradores de periferia e hoje estão no sistema prisional e as medidas da agenda nacional do desencarceramento a maioria delas já são legislações que existem elas só precisam ser cumpridas pelo nosso sistema de justiça que começa lá na pontinha com a polícia militar e termina na mão do ministro e aí eu faço coro com o deputado Reginaldo o nosso judiciário tem sido muito complicado nessa construção tem tido falas o defensor público também falou a respeito muito complicadas e que tem trazido muita dor e a minha experiência como advogada é profundamente diferente o olhar do juiz para o réu quando senta um réu negro e quando senta um réu que ele considera branco na frente dele e isso também não foi coisa que eu li em algum lugar são coisas que eu vivo no meu cotidiano a ponto de terminar a audiência o réu branco ganhar um tapinha nas costas não faz isso mais não meu filho e o réu negro ser exprimido no interrogatório até quase morrer do coração na cadeira então é muito diferente e a gente precisa superar isso em nome do nosso próprio progresso enquanto nação muito obrigada muito bem agora o Lucas da Silva membro do Instituto Tucum quero agradecer pelo convite e conclamar toda a sociedade brasileira lembrando lembrar que esse dia não é só um dia de comemoração nós temos que ao longo de todo o ano lembrar da situação do negro no Brasil lembrar desse extermínio que ocorre com a juventude negra brasileira Zumbi e tantas outras pessoas da Andara lutaram muito para que esse dia existisse e não somente que ficasse de maneira folclorizada mas que a gente repense as relações raciais do nosso país que tem causado muitos transtornos especialmente para a juventude negra no país ok obrigado Lucas Mariana Sali Jabril que é estudante de ciências sociais da UFMG obrigada eu queria agradecer pelo convite também e eu queria só pontuar de novo uma coisa que eu falei eu acho que precisa ficar reforçada que eu acho que é extremamente importante ampliar as políticas públicas também para valorizar a ação de bairros e favelas que estão em situações mais precárias tanto em estrutura quanto em questão de cultura também porque eles têm uma cultura muito válida e que precisa e que denuncia muito e precisa ser ouvida não só por eles mas pela sociedade em geral também e eu queria ressaltar a importância desse tipo de discussão também nas esferas públicas e quanto que seria importante levar isso para a sociedade civil tanto para falar de genocídio da população negra racismo no Brasil a questão da mulher negra no Brasil também é muito importante e existe um sofrimento que eu espero que comece a ser resolvido a partir de discussões dessa forma e proposições como estão sendo feitas Ok, quero então agradecer aqui a presença de todos e de todas pelo bom debate qualificado um debate de conteúdo um debate que aponta aqui para algumas diretrizes para que também a gente não fique no campo só da reflexão eu quero propor a deputada Celise que na próxima reunião da comissão onde tivermos o quórum qualificado aprovarmos alguns requerimentos eu acho que é importante que o conjunto de projetos de lei e de projetos de emenda à constituição que foram decorrentes da CPI do enfrentamento à violência e genocídio da juventude possa ser um objeto de manifestação da comissão de direitos humanos então encaminhar o presidente da câmara dos deputados um pedido de celeridade na apreciação dessas matérias e consequente votação uma outra uma outra proposta que a gente possa estar aqui também encaminhando à governadoria um pedido de providência para que seja organizada uma agenda de discussão sobre a violência com ênfase no genocídio da juventude negra e pobre no estado de Minas e com a conseguinte elaboração do plano estadual de enfrentamento à violência e ao homicídio então acho que são duas propostas aqui que nós temos mais de manifestação formal da comissão de direitos humanos que não exclui outras propostas que surgiram que em que pese não são regimentais mas são da nossa organização política como essa articulação de um fórum de enfrentamento ao racismo no estado do qual a comissão de direitos humanos ela já se coloca à disposição de compor e a gente depois marcar aí para poder construir a nossa agenda de trabalho acho também que é uma boa proposta e aqui o Flávio Renegado puxando essa claro que ele tem outras lutas que vai fazer em conjunto até na divulgação da agenda legislativa mas o abaixo-assinado para que a Assembleia possa votar o projeto de lei que trata da instituição de um feriado pelo dia 20 de novembro dia de zumbi dia de cúmula da consciência negra inclusive Flávio sugiro que no cabeçal do abaixo-assinado que seja pedir o presidente que tramite com celeridade essa matéria e que inclua também um substitutivo colocando o dia estadual da feriado dia estadual da consciência negra e de zumbi você colocou muito bem não é só o dia da consciência negra mas também do zumbi então eu já vou pedir aqui a nossa assessoria da comissão também do mandato para ficar à disposição para te ajudar a organizar a formatar esse documento e como que a gente pode fazer a divulgação dessa bandeira igual eu falei poderia ser mais cômodo eu e essa Elisa lá no presidente conversava com ele colocava votação acho que não teria objeção nenhuma mas vai ser muito legal se isso vier como uma forma da manifestação da sociedade acho legal para a gente poder recolher as assinaturas obrigado pela ajuda eu acho que também a gente tem que junto com isso no dia que a gente conseguir essa votação a gente tem a mobilização do povo para poder vir junto aqui e ver aqui quem que está votando contra quem está votando a favor porque a gente tem que colocar em pauta isso também cobrar dos nossos parlamentares quem está junto quem não está para depois na hora de pedir voto a gente falar você não está na nossa não levanta as nossas bandeiras que eu acho importante a gente levar esse tipo de ação para o povo também entender como é que a gente tem que cobrar os parlamentares também mas obrigado pelo auxílio vamos que vamos valeu muito bem então mais uma vez agradecendo a todos e a todas pela brilhante participação pela disponibilidade de estar aqui hoje conosco e a gente marcando também na Assembleia Legislativa esse 20 de novembro cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos tenham todos uma ótima tarde